Olá, terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira e tá começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais doce do que a minha, do que a sua, não é, Paquetó? Que a minha principalmente, né? A sua é muito amarga, cara. Você é um cara amargo. Verdade, eu não nego. Você não acredita em nada, né, cara? Absolutamente nada. Você tem fé? Não, nenhuma. Você acredita no poder do quê? Acredito, cara, no poder da amizade. Então você acredita em alguma coisa, cara. É, isso me destruiu no argumento. Então você é um crente na amizade. Você acredita na nossa amizade? Que não existe? Então, exatamente. É uma amizade imaginária. A gente tem um contrato aqui. Exato. Amizade. Mas a gente finge uma amizade. A gente finge. Eu finge que gosto de você, você finge que gosta de mim. Exato. Mas nós dois gostamos da Fabi. Isso é verdade. Fabi, a gente gosta. Fechou, então. E como vai ser a live de hoje? Como vai ser a participação do pessoal? Ó, galera, é o seguinte. Hoje é um episódio muito especial. É um episódio de Páscoa. Puts, Páscoa, a gente tem que fazer essa amizade pra valer, cara, hoje. Tá bom. Vamos tentar. Vamos tentar? Vamos tentar. Vamos ser amigos? Vamos ser amigos. A gente já dormiu no mesmo quarto, cara. É verdade, cara. A gente é... Cara, a gente é amigo, cara. A gente foi pra praia junto, cara. Pode-se dizer que sim. Não seja Rafa. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Então vamos lá, galera. Hoje foi um episódio muito especial. Você pode mandar esse superchat pra gente. Você pode mandar aí sua pergunta, seu comentário. Se for muito legal, a gente vai ler. Exato. Mas a gente vai dar preferência hoje pras perguntas dos nossos membros. Já tão mandando pergunta pra gente lá no nosso grupo do Telegram. A gente avisa antes lá quem são os convidados e eles vão mandando. Eles ficam sabendo da agenda antes. Eles têm desconto no show. Podem encher o saco do vilé lá. Exato. Então se você quer participar aqui de todas as nossas lives e ter esses outros benefícios, torne-se membro imediatamente. Fechou. Vamos falar do nosso patrocinador? Vamos falar com o nosso querido convidado. Vai ser um... Hoje é um programa especial. Hoje e à noite também são dois programas especiais de Páscoa. Muito legais. Então você que está em casa, você tem muito a ganhar. Vamos lá. Então vamos falar da Mito? Bora. Então bora. A Mito é uma fintech brasileira que foi feita pra você que é adepto de uma vida prática. Ela traz tecnologia e facilidade na gestão financeira da sua empresa com um sistema 100% online pra pagamento de funcionários e uma conta pessoa jurídica livre de processos manuais e é gratuito para o empresário, não é, pequeno Paquito? Então quer dizer que não é mais você. A Mito não tem filas, olha só. Não tem papelada, processos chatos e burocráticos, não tem taxas abusivas. O foco da Mito é na experiência única com produtos tecnológicos que gerem facilidade e rapidez. Sua plataforma de folha de pagamento garante abertura de contas digitais. Não possui limite mínimo de colaboradores no cadastro e é integrada com o sistema de recursos humanos e departamento pessoal da sua empresa. Você paga seus colaboradores com meia dúzia de cliques. Ou menos até. Eu não sei contar direito, né, Paquito? É. O meu salário você não conta direito, pelo menos. Para com isso, cara. A gente tá fazendo uma publi aqui, cara. Além disso, é 100% digital livre de tarifas e você ainda pode adquirir cashback. Cashback, você tá ligado? O que é cashback, né? É, cashback eu gosto. É, eu gosto das duas coisas separadas e gosto deles junto também. Cash e back. Exato. Mas quando é junto eu gosto também. Tá certo. Seus colaboradores ainda terão acesso ao aplicativo com opções de créditos pré-aprovados, um clube de vantagem com mais de 300 parceiros e diversas opções de desconto em redes de varejo, farmácias, restaurantes, além de seguros e benefícios como plano de saúde e odontológico. E muito mais, como que é em espanhol isso, muito mais? É mucho más. Mucho más. Em francês. É muy más. Em inglês. Much more. Much more. Em francês é. Much more. Mais C. É só fazer isso. Sivouple. Sivouple. Alecler e Mbappé. Mbappé. Amitou tem atendimento humanizado e personalizado, inclusive acesso a atendimento em libras a ponte seu celular pro QR Code, não é, Paquito? Tá aí na tela? Exatamente. O QR Code tá na tela. É isso se você estiver vendo no seu computador ou na televisão. Se você estiver vendo pelo próprio celular, tem o... Tem link na descrição. Exatamente. Link na descrição. Bora, então? Bora. No final a gente fala mais da mito. Isso aí. Beleza? Beleza. Alexandre Ale. Posso chamar de Ale? Claro, por favor. Então estamos aqui. Viva, viva, viva. Vamos comemorar então essa Páscoa. Ale, não sei se te falaram, eu tenho um defeito. Um grande ou pequeno defeito, Paquito? É um defeitaço. É. O que é que é esse defeito? Você é interesseiro, mano. Você é safado. Exatamente. Eu peço presentes para meus convidados que vêm aqui. Em vez de eu dar presente, eu peço presentes. Ale, te falaram isso? Falaram, claro. Presente para eu colocar no meu cenário. Olha quantos presentes aqui. É, muito bom. É um depósito. Lindo, aliás, esse cenário. Não, você não é bonitão. Vamos falar mais legal. Tem coisas muito legais aí. Acho que trouxe algo que vai combinar. Opa. O Paquito, tem que pendurar a camisa que o Tom Calvocante trouxe lá do... Sai de baixo, cara. Pô, é verdade. Aquela camisa é muito legal, hein? Do Ribamar. O programa é incrível. É, é. Você vai ver a história do Tom Calvocante. Nossa, é demais. Bom, esse daqui é o seguinte. Deixa eu colocar para cá. Olha aqui, cara. Não, na verdade, não é algo que eu não use, tá? Porque, honestamente, eu sou uma pessoa muito prática que eu não uso, eu não tenho. Sério, você joga fora mesmo? É, na verdade, eu dou, né? Agora, o que eu trouxe aqui é um presente... Melhor do que o Paquito, que o que ele não tem, ele pega aqui. É. Eu te trouxe um presente que ele vai combinar muito com o seu cenário. Olha aqui, o Paquito. Um pedaço dele você vai comer, o outro você vai guardar no cenário, olha só. Isso se meu filho não ficar enchendo o saco para pegar, né, Fabinho? Meu filho fica... Não é o azul babão, não. Olha que legal. Tá solto. É um ursinho carinhoso. Deixa eu pegar aqui. Olha que legal. Isso vai para o cenário, com certeza. Não é? Isso é para comer, né? Mas o ursinho carinhoso... Vou aqui. Ele virou, na verdade, esse ursinho carinhoso virou o meme dessa Páscoa de 2023. Por quê? Uma loucura, uma loucura. Se a gente tivesse dez vezes mais esse produto, a gente teria vendido. Acertou na veia. Sim, elas estão... E eu preciso contar a história desse produto. A gente, naturalmente, uma empresa hoje grande, com quase 4 mil lojas, e a Páscoa de 2024 já está na nossa conversa. Já? Já. A gente tem que trabalhar. Porque a gente importa isso daqui da China. São, realmente, centenas de milhares de produtos. Então, nós temos lá, esse ano, quase 90 itens. E o ano passado, logo depois da Páscoa, quando vem a aprovação final, que passa tudo por mim e tal, por um comitê de um monte de gente competente, interessante, mas, honestamente, eu participo também desse comitê, trouxeram os tais dos ursinhos carinhosos. Falei, cara, mas... Isso é da minha infância. Assim, né? Será que faz sentido? E a nossa colaboradora que trouxe isso, ela é uma coordenadora, então era uma sala só com gerentes, diretores e tal. E ela, não, mas ali isso vai vender, isso é ótimo e tal. Falei, olha, você está tão animada com esse produto que eu confesso a você que eu não tenho certeza, mas pela sua animação eu vou permitir, vou provar esse produto. E olha, assim, 15 dias antes da Páscoa, eu já não tinha quase nas lojas. Então, assim, tem milhares de pessoas atrás desses ursinhos. Então, como eu só tenho mais esse, entendeu? Eu falei, eu vou levar esse de presente, até porque eu acho que vai combinar super aqui com o cenário. Olha só com essa coisa meio azul e tal. Vou descontar aqui, tá, Fabinho? É, muito legal. E eu acho louco isso daqui, porque você tem que, um ano antes, tentar imaginar o que vai funcionar daqui a um ano. É, isso é realmente um grande desafio. E se viesse uma funcionária falando com os senhores cariosos, eu ia falar, não, não vai funcionar. É, é coisa do... E funciona, né, cara? Mas você vê, isso tem a ver com liderar as pessoas com a coração e a mente aberta, né? Eu vou deixar com a Fabi. Por favor. Mas eu vou te falar que eu não confio também. É, mas eu... Ela confia. Mas eu trouxe outros chocolates aqui pra vocês, inclusive um pra degustar junto aqui. Eu queria falar sobre isso. do nosso patrocinador pra você também. Olha só, tá vendo? Você achou que era só você que ia dar presente? Olha aqui. Muito obrigado. Olha só, um copo, um caderno, um show. Veja uma troca de presentes aqui. Muito bem. Quase um amigo secreto. Exato. Muito legal. E você tem mais coisas aí pra mostrar? Tem isso daqui, e depois a gente vai demonstrar aqui durante a nossa conversa grácia. É o primeiro podcast que eu participo da vida, acredita? Ah, tá brincando. Sério, nunca tinha participado. Pô, seja bem-vindo. Obrigado. Esse produto, fala. Não, não, eu ia te falar isso. Cara, esse produto, sem, assim, não tô aqui de verdade pra fazer merchan de nada, mas é importante falar sobre ele, que isso é uma nova categoria de chocolates no mundo, tá? Que é um chocolate chamado Dark Milk. Por que Dark Milk? Porque ele não é nem Dark, né? Que é um amargo, e nem um chocolate ao leite. Ele é uma mistura dos dois. Queria muito dar pra você provar. Pera, deixa eu só o Paquito mostrar aqui na câmera de cima. A câmera de cima tá bonitão aqui, olha lá. Dá pra ver, né, Paquito? Então, agora vamos abrir. Porque assim, ó, o chocolate, chocolate Dark é amargo, né? É, eu, eu, minha mulher me obriga com o meu 40% e o 60%. 40% eu encaro, 60% já é difícil. Então, mas aí que tá a grande parada desse produto. A história dele é a seguinte, um chocolate com mais de 50%... O que que é o lance? Esse 50% quer dizer o quê? Tem 50% de cacau, tá? Tá. Então, normalmente, qualquer chocolate... Isso é importante, por favor. Qualquer chocolate com mais de 50%... Ó, pega isso aí. Aí, garoto. Chocolate... Fabi, quer experimentar isso? Toma. Vamos lá. Nossa! Literalmente, hein? Cara, batou aqui, eu vou batendo. O que acontece, Vilhela? Um chocolate 70%, 55%, normalmente, ele tem 55% de cacau e 45% de açúcar. Certo. Quando você vai com 70%, que já é forte pra caramba, ele tem 70% de cacau e 30% de açúcar. Qual que é a grande história desse produto, desse Dark Milk? Porque ele tem 55% de cacau, então, normalmente, ele deveria ter 45% de açúcar. Certo. O que que a gente fez? A gente pegou e dos 45%, a gente falou, 25% vamos colocar de leite. Então, ele tem 55% de cacau, 25% de leite e só 20% de açúcar. Chocolate ou leite normal do mercado tem 50%, 55% de açúcar. Caramba! Ou seja, isso daqui tem 60% a menos de... Assim, é um chocolate com menos açúcar do mercado e vê que coisa dele... É, então, ele não tem aquele gosto de chocolate amargo. Não, ele é feito a gente... Primeiro que a gente planta e colhe na nossa fazenda, no Espírito Santo, esse cacau. Então, ele tem muito menos açúcar, porque a gente fermenta ele super bem, né? Tem todo um processamento. Então, depois eu vou querer saber todo o processo aí, que o... Você viu que legal? Então, assim, ele tem alto conteúdo de cacau, bastante flavonoide, etc. O que que é flavonoide? Flavonoide são os ingredientes... Você inventou agora esse negócio. Não, não, imagina. Flavonoide, né? Flavonoide é... Flavonoide é o que tem dentro do cacau, que te faz bem, a parte que faz bem do cacau. São os flavonoides, que eles ajudam aí você, quando come o cacau, ter aquela sensação boa, né? Ele, inclusive, ajuda a dilatar as veias do coração. O cacau é muito bom. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Uma viagem que eu acabei de fazer pelo mundo, pra descobrir mais sobre o cacau, né? Então, tem alto teor de cacau, leite, que é maravilhoso, leite integral, né? Então, bem pouco de... Vou te falar, cara, que chuposa. Não é muito legal isso. Que bom. E eu sabendo que tem menos açúcar, vou trazer um carregamento aqui. Muito legal. Porque, eu tava te falando antes aqui, eu brinco que eu sou viciado em chocolate mesmo, assim. Todo dia, eu acabo aqui o podcast, eu vou... Aquele negócio, antes de dormir, eu preciso de um chocolatinho pra dormir. Eu não sei se tem a ver, mas me deixa bem, entendeu? Eu vou assistir algum filminho, alguma coisa, chocolatinho com água. E eu só consigo também com água, junto. É mesmo? E minha mulher não. Ela gosta de chocolate, ficar assim, sentindo aquele sabor e tal. Então, eu sou muito... Eu adoro chocolate, sim. A minha vida inteira, eu tenho uma relação com chocolate muito, assim, de experimentar. Onde eu vou, a gente compra chocolate. A gente foi até na República Tcheca, sabe que tem chocolate com maconha lá. Sim, claro. Na Europa toda, hoje em dia, né? Cara, é o produto perfeito. 5 a 10 mil. O cara come chocolate com maconha. Tem vontade de comer mais chocolate, porque... Já vem com a... Já vem com o chocolate aí, não come mais chocolate. Já vem com a larica, né? Eu não quero mais chocolate, cara. E aí, o processo infinito. Mas, sem brincadeira. Depois eu vou te dar um de pistache. Os dois grandes... Não, cara. De pistache. Os dois grandes produtos dessa Páscoa, assim... Mas, Ale, eu quero saber da tua história, mas eu queria saber antes se você pode dar uma parte mais cultural pra gente. Quando que se começa... Quando que se descobre que o cacau dá pra fazer chocolate? Ou o cacau era usado antes pra outras coisas? Como que é a história do cacau e do chocolate? Eu acabei de fazer um... Vamos lançar um documentário. Fiquei 35 dias visitando 20 países pelo mundo, né? Pra fazer um documentário que vai chamar From Bind to Heart, né? Do grão ao coração. E o chocolate mesmo... Mas que países foram esses? Os países que têm relação com cacau? Absolutamente. A gente foi pra costa do Marfim, né? Que foi incrível. Tivemos na Suíça, na Bélgica. Fomos nos Estados Unidos, lá em Harvard. Aliás, tem uma história deliciosa falar sobre isso e depois sobre Harvard. Tivemos no Peru, tivemos no México. O México é espetacular. Fizemos ali cerimônias de cacau com os... É, os caras do Amaias. Isso, então. Vamos pro Panamá, um lugar muito louco no Panamá, que eles tomam cacau com banana amassado e água, três vezes ao dia. E lá a pressão arterial daquele povo, daquele vilarejo dos índios cunas, né? É muito abaixo, assim, a pressão de 10 por 6. Eles vivem muito mais. Eles usam cacau nas cerimônias de nascimento até as cerimônias de morte. Tem os curandeiros do cacau. Então a gente fez um negócio muito... Tem essa relação do cacau também com uma coisa do sagrado também, né? Super, nos mexicanos. Nossa, a gente fez lá uma... Aliás, a gente tem um hotel em campo chamado Bendito Cacau, que eu faço lá no meio da floresta. Aliás, queria muito te convidar pra ir pra lá. Quero ir com a minha família lá. Assim, quando tá anoitecendo, né? No sábado, normalmente, quando eu tô lá, a gente faz uma cerimônia do cacau como os maias aztecas. Então é 100% de cacau com água, né? E sete especiarias, cardamomo, canela, craves. Não é muito amargo. Não é assim, dá pra beber por conta dessas... Coloca um pouquinho de casca de laranja também. É forte. Sim, sim. Mas é uma cerimônia muito legal, porque com 40 gramas de cacau, você realmente começa os flavonoides, as endorfinas, você tem uma glândula, né? Que é a timus, e você começa a liberar o hormônio da felicidade, né? Então é muito interessante. É por isso que eu me sinto tão bem com o meu chocolate, então, cara. O chocolate... Cara, esse documentário... Primeiro que no cacau tem um monte de dúvidas. Pouca verdade, né? Qual foi a descoberta, assim, do cacau? Quando ele é corpido? Muitas, né? Do europeu, pelo menos, né? É, é. Isso daí vai desde... Tem mais de 500 anos, que na verdade, os mexicanos ali na região da Amazônia, mexicana, peruana e tal, eles descobriram o cacau. E usavam ele, assim, usavam ele pra beber. Aliás, desde os maias, aztecas. Isso foi muito legal. Quando a gente foi tema da escola, estamos em 2010, a Rosas de Ouro. Falou muito sobre isso. E eles realmente começaram... Eles usavam esse cacau como um fruto sagrado. Teobroma, cacau. Teo, Deus. Broma, alimento. Alimento dos deuses, né? E eles usavam nas cerimônias de morte, de nascimento, desde lá de trás. E aí começou... Sempre bebendo. Sempre bebendo. Aí depois veio os espanhóis, o Cortês, que fez... Que descobriu isso daí. E levou, então, pra corte na Europa. E aí eles começaram a beber isso. O Montezuma, os deuses, faziam... Tomavam muito cacau. E tinham harina de mulheres, 50 mulheres. O cacau dá muita energia, né? Eles acreditavam nisso, né? E depois, então, foi pra corte europeia. Foi aí que se agregou o açúcar. Que até então não tinha. E depois, na Suíça, se agregou o leite, né? O leite em pó. Que foi a turma lá do Lindt, que fez isso, né? Aliás, ele inventou maconja. O leite em pó do cara da Nestlé, né? E o Lindt, que inventou a conchagem do chocolate, que ele saiu pra uma caçada por três dias, deixou o chocolate batendo. Quando voltou, viu aquele cheiro incrível de cacau e chocolate, né? Porque chocolate é cacau, açúcar e leite, certo? Basicamente é isso. Isso. E o barato desse dar aqui, meu, que voltando, é que o terceiro ingrediente... Porque os ingredientes que você vê em qualquer produto vai do maior pro menor. Tanto é que você compra um chocolate no mercado, primeiro açúcar, depois cacau, depois leite. Esse daqui é primeiro cacau, depois leite, depois açúcar. Então, o Lindt, foi ali o cara da Nestlé, que inventou o leite em pó, né? Que tirou a água do leite. Depois o camarada Lindt, que fez o chocolate, a conchagem do chocolate, pra desenvolver o sabor. Essa conchagem, o que que é? Ele fica batendo por 12 a 24 horas. Você faz o que com o produto? O que ele faz? Ele homogeniza esses três ingredientes. Tem uma reação no leite, chamada reação de Maiar, né? Onde a proteína do leite começa a caramelizar. Então, você com muito movimento, que cria temperatura, os ingredientes vão se misturando. Então, você põe na casa e aí vai caramelizando esse leite, a proteína do leite. Sem querer, ele descobriu. O cara que descobriu essa parada. Então, veja que eu tenho que descobrir alguma coisa. Mas eu descobri como fazer quatro milagros de chocolate, que ninguém fez, né? Mas, assim, é um ramo, é um segmento com muita dúvida. O chocolate mesmo não tem 200 anos. Vai fazer, ainda vai fazer, não tem 200 anos, né? Então, tem bastante coisa pra se descobrir sobre o chocolate, ele sendo bebido. Essa história agora do cacau também, tem um movimento, começou no Brooklyn, lá nos Estados Unidos, chamado Bring to Bar, onde os camaradas compram o grão e fazem os chocolates de alto teor, que é cacau e açúcar, na frente do consumidor, de um jeito bem antigo e tal. Então, hoje, acho que toda a indústria de alimentação, mas o chocolate está passando por isso, quer tirar ingredientes e voltar pra raiz, entendeu? Então, cacau, leite e açúcar, e é isso, sem colocar mais outras coisas. E quando você faz esse Bring to Bar, que é o jeito antigo de fazer o chocolate, que você coloca tudo junto, começa a moer e bater ao mesmo tempo, você precisa ter uma qualidade desse grão, uma fermentação, porque assim, você planta o grão e aí já tem centenas de tipos de grão. É uma loucura. Já começa daí. Já começa daí. Aí tem o terroir, que é a terra dali, como tem no vinho, né? Tem o terroir do cacau. Aí depois você vai pra um negócio chamado fermentação. Você abre ele e coloca pra fermentar sete dias. E aí também, já é os micro-organismos ali da fazenda. Trabalhando já. Trabalhando, coloca a folha de bananeira. Aí agora está se desenvolvendo, colocar um pouco de maracujá, de polpa de maracujá, colocar outras frutas pra pegar sabor. Desenvolveu o sabor, depois você tem a secagem desse cacau. Fica mais sete dias. Lá na Bahia, aquela novela que tinha, que você tem aquela... O telhado que ele vai pra cima e pra baixo. Assim, você descobre o cacau, sol, tal. De repente começa a chover, porque é uma coisa interessante. Vira lá. O cacau funciona bem a 20 graus pra cima e pra baixo do Equador. Que são áreas muito tropicais, portanto... Pro plantio. Chove e tarará. Então os caras ficam com o negócio aberto, ficam mexendo no cacau pra ele secar. Começa a chover, eles fecham. Depois abre. Então tem toda uma história aqui pra não mofar, etc. Aí na Bahia, no passado, eles começaram a furar esse piso e por baixo colocar um duto de uns 60 centímetros que passava a fogueira, entrar quente nesse duto, aí começa a subir. Só que aí, o cacau começou a pingar, ele é muito ácido, e aí começou a fazer fura, aí tem cacau até hoje com gosto de defumado. Que até pra tomar com bourbon vai bem, mas isso assim, pra quem tá afim, entendeu? Não é pra... Então assim, e depois dessa secagem, você vai atorrar o cacau, que é outra história, temperatura e tempo. Então quanto menos temperatura você colocar no cacau, mais você preserva os flavonoides, que é o que faz bem pra saúde, que é o que dilata as veias do coração. Depois que você fez essa torrafação, você tira a casca e faz a massa de cacau, e depois a massa de cacau que você faz o chocolate conchado, né? Então é... E depois tem uma outra coisa que é muito interessante, dá o chocolate pronto, vai pra uma máquina chamada temperadeira. Temperadeira não é que ela coloca tempero, ela faz a temperatura baixar. Entendi. Você deve ter ouvido falar na mesa de mar, na casa de casa, derreja o microondas, põe, já fiz um monte de coisa assim. A temperadeira o que que é? É você espalhar, você movimentar esse chocolate pra baixar a temperatura com o movimento, porque aí a cadeia de cristais que tem na manteiga de cacau, ela se fortalece, você cria cadeias, e quando você então coloca o chocolate numa forma, eu até ia trazer uma forma de chocolate pra você, mas eu achei o sino carinhoso mais bonito pro cenário. Então, você coloca depois na forma, e coloca na geladeira, então se fez uma boa temperagem, quando ele vai pra geladeira, ele dá uma leve xerincada, ele diminui um pouquinho, e você vira da forma, ele sai, brilhando. Corta. Aí, faz o ovo de páscoa lindo na loja, vai mecer e virar ela, compra o chocolate, num dia de calor, coloca no carro, que vai ligar o ar, chega em casa, tá como o ovo de páscoa, tá todo detonado. Aí, você coloca onde? Na geladeira. Muito bem. Aí, o que vai acontecer? Vai esbranquiçar. Vai esbranquiçar. E aí, você ouviu lá, ela vai achar que o chocolate tá o quê? Ruim, né? Estragado. Mas é só a manteiga de cacau que foi pra superfície dele. Ah, isso que fica aquele... Aquela coisa branca. Isso, aí você pegar e derreter no micro-ondas, depois passar de novo numa mesa de mármore e não fica zeradinho, entendeu? Então, é um produto, você sabe, que muitos chefes de cozinha... Eu gosto dele gelado. É legal, é legal. Muitos chefes de cozinha não sabem. Eu faço muito programa, Masterchef, Bake Off, os programas todos, você vê. E muita gente não sabe trabalhar com chocolate, porque ele é um produto muito... Tem características bem próprias. você derrete com o creme de leite, um conhaque, uísque, whatever, deles, aí tudo bem, viram creme, você fica cheia bolo, faz uma moça, tá aí, tá tudo certo. Mas pro bicho virar, ficar realmente com brilho, com snap, snap é quando você faz o barulhinho assim, você faz um crack, que é sinal que ele foi bem temperado, né? Que a estrutura dele tá bacana. E você falou que ia contar uma história lá dos Estados Unidos da... Ah, essa foi muito legal. Porque assim, foi muito bacana. É um documentário com quatro episódios. Onde que sai e onde que sai? Então, a gente tá negociando com as atitudes, né? E eu acho que sai em maio, junto com o livro e tal. Mas assim, a minha vida é flow total. Tem uma empresa hoje com 19 mil pessoas, são 4 mil lojas, a empresa. Dizem que é grande, mas pra mim, cara, é uma cozinha, entendeu? Eu toco ela assim, tem um planejamento, o nosso lance lá, o fazejamento. A gente sai fazendo. Sabe onde quer chegar, mas a gente, acho até que uma... É uma... Como é que eu vou te falar? É quase que uma arrogância intelectual, você achar que é algo que você planejou, vai dar 100% daquilo que você pensou, entendeu? Então você tem que ter, realmente, esse jogo de cintura pra fazer as coisas acontecer. Como diz o amigo meu, a vida não tá nem aí para o seu planejamento. Ela vai, ela simplesmente vai, vai adaptando. Aí, então, essa história, peguei, viajamos o mundo em 35 dias, uma equipe de ou com mais nove, dois câmeras, câmeras redes, puta, equipe foda, né, com tudo que tinha que ter. e tinha lá o planejamento. Então, a gente começava por Linhares, que é onde é que tem a nossa fazenda de cacau aqui no Espírito Santo, temos uma indústria lá, fazenda de cacau e tal, pra começar toda a história lá. E depois, a gente tinha todo um plano. Logo na primeira noite, que a gente chegou, que a gente foi pra Linhares, primeiro dia, na verdade, fizemos já um pouco de gravação na nossa fazenda, aí, no final do dia, eu tinha que inaugurar uma mega história em frente à fábrica lá, que é nova, que nem a gente tem em Itapevi, ainda tem o painel do Cobran, puta, a loja de dois mil e tal, tinha que inaugurar uma lá também. Aí, um monte de amigos, cacau e cultores, falaram, foram lá, e o cara falou, cara, eu contei, a gente tava com a equipe, todo mundo filmando, na loja e tal, você vê que não era uma, já era uma equipe parruda, dez caras, nove caras. Aí, o camarada tinha um amigo dele, suíço, que tinha fazendas na costa do Marfim. Bom, moral da história, isso era uma quinta, na segunda, a gente tava na costa do Marfim. Então, assim, tem um negócio, você sabe bem, que é a ordem do dia, você vai fazer isso e tal, a gente criou a desordem do dia. Cara, bora pra costa do Marfim, a gente tava com o nosso avião, com a equipe nossa, piloto, bora pra costa do Marfim. Só que tinha uma coisa que a gente não podia mudar, na história toda, que era a Harvard. Porque já tava marcado. A gente conseguiu a Harvard, né? Não é, é saco. Então, tinha marcado que o doutor Howard, em Harvard, não vou esquecer nunca o nome do cara, por uma obviedade, porque ele tinha 15 anos, ele tem há 15 anos, um programa que ele recebe mais de 5 mil pessoas que tomam uma pílula de extrato de cacau todos os dias. Então, ele faz um estudo pra mostrar que faz bem pra saúde, que a pressão baixa, que tem mais vida, qualidade de vida e tal. Então, foi incrível, né? Então, saímos, fomos pra costa do Marfim, foi pra Suíça, mas, pô, a gente tinha que estar aquele dia, aquela hora lá. Cheguei lá, falei com o doutor Howard. Sabe que não é assim a coisa mais, falar com cientista em Harvard não é a coisa mais, saca, não é a coisa mais, enfim, no desenvolvimento da conversa não é muito sim, mas falou. E aí, a gente tinha pedido pra ele dar um paciente pra nós, né? Fala, cara, vou falar com você, aí o pessoal da produção já tinha organizado com o doutor Howard. Entrevistão, depois, um paciente também. Um paciente, aí corta, doutor Howard, vou lá pra outra sala, tudo mais notável, começa a falar com o paciente. Aí tal, e aí, como que você tá? Não sei o que, ah, não tô muito bem, eu me sinto muito bem, a minha pressão é baixa, não problema de saúde nenhuma. que legal e tal. E quanto tempo você tá? Ah, tá cinco anos no experimento, tá que bacana, como é que tem sido? Eu falei, só que eu tô tomando placebo. Aí eu viro pra diretora, eu falei, mas que cato isso que esse, eu tô falando com esse cara. Aí o cara, ele tá ali, ele fala, eu entendo o que é cato isso. Eu falei, tá bom, mas assim, moral da história, até em Harvard os caras fazem merda, né? Porque, pô, não tinha. O cara que tava tomando placebo. Então, assim, é, muito legal, muito legal, o cacau tem muito que ensinar, uma coisa que eu aprendi demais, até vou escrever um livro sobre isso. Só um pouco aqui, porque não. Uma coisa que eu aprendi demais, até vou fazer um livro sobre isso, é, que o cacau, ele é, ele é, quando tem o masculino e o feminino, ele é uma afrodita, não sabia que ele era um fruto, era uma afrodita. Que 50% das vezes, ele se autofecunda. Só que as outras 50% das vezes, você precisa ainda de um, de um inseto, de uma mosquinha, pra fazer essa, não é fertilização, essa fecundação cruzada, polinização cruzada, né? Então, é uma super história de liderança, isso, né, cara? A gente que lidera negócios, tal, a gente precisa, hoje, mais do que nunca, de você ter o masculino e o feminino dentro de você, né? Masculino, em linhas muito gerais, não necessariamente só masculino, mas aquele arquétipo do masculino, de você ter a força, de você ter a disciplina, a garra e também o arquétipo do feminino, de você acolher, De você tratar com carinho, de você se conectar com as pessoas, tal. E essa viagem foi isso, assim, 100% das pessoas que eu entrevistei, que foram 69 pessoas, 100% Ah, vou te mandar, cara, 100% das pessoas se emocionaram no final, quando eu inventei duas perguntas, né? A primeira, que o cacau significa pra você, né? E foram histórias espetaculares, e a segunda, que você falasse, que você falaria, né? Aliás, o que você falaria, para o Vilela, se você tivesse hoje, visse o Vilela, que com 7 anos de idade, sentasse ao seu lado, o que você falaria pra esse garoto? É, usa a camisinha com a Samanta, cara. É, a primeira coisa, ele não ia entender, mas a outra coisa, eu ia falar assim, cara, você vai ter que trabalhar pra caramba ainda, aproveitar muito, aí se diverte. É, porque a hora que o bicho pegar, quando o bicho pegar, porque quando você é criança, você quer crescer logo, né? É isso aí, quer fazer os 8 anos pra dirigir, né? A gente fala, não, aproveita aí, porque a pedrada vem, mas é isso. Então foi muito bacana essa história. Mas o que o pessoal respondia, por exemplo? Ah, essa conexão, poxa, teve um senhor que falava, porque aí você lembra a infância, lembra dos parques, essa pergunta, o que você falaria pro Vilela de 7 anos, relacionado a chocolate ou não? Não, aí o pessoal é o mesmo, a pessoa falava o que ele queria. Primeiro eu perguntava o que o chocolate significava pra cada uma das pessoas. Mas eu vou te falar pra mim o que o chocolate significa, eu lembro, porque, pô, meu pai era metalúrgico de São Bernardo e tal, e naquela época não é que nem hoje, que você tem acesso a chocolate muito mais fácil. Chocolate era uma coisa que meu pai, às vezes, trazia... Um pacotinho de vendinha, não era? Minha avó trazia assim. Não, ele trazia um, que era um recheado com morango, não sei o que era, mas ele trazia, e era uma festa quando ele trazia. Era uma barrinha assim? Era uma barrinha, Acho que chamava stick. Pode ser. Isso aí, da Neugbau. Era muito conhecido. Mas era uma festa, assim. Quando ele trazia, não era, tipo, alguma vez ele trazia e deixava pra gente debaixo da travesseira, assim. Era legal a gente acordar de vez em quando e tinha chocolate. A minha avó, a minha avó, a mãe do meu pai, que era uma mulher muito, muito na frente, você tem uma espanhola, brava e tal, que já trabalhava, ela levava um saquinho de venda, aquele saquinho de papel craft, ela trazia uns bons sonhos de valsa pra gente, os bombons. Mas cara, aquilo, o chocolate, ele carrega um carinho, né? Porque é uma forma de você dizer pro outro, você demonstrar carinho, porque a gente tem dificuldade de falar, né? É, eu deixo um bombom, às vezes, quando eu saio mais cedo, deixo um bombom lá, pra minha mulher, que eu sei que ela vai gostar pra caramba. Que legal, é sempre um jeito de se fazer presente, tal, né? Essa relação do chocolate com amor, paixão, da onde vem isso, será, hein? Porque tem essa relação, né? É, eu não sei, eu acho que tem a ver um pouco com o derretimento, não sei por que eu acho isso, sabe? que você põe na boca, ele derrete, ele tem essa coisa, essa coisa que ela é, que ela é quente, sabe? É, ela é carinhosa, é, o chocolate é interessante, porque ele não é um doce, né? Assim, não, isso aqui é uma juju, uma barra, entendeu? Ele não é um, ele não tem o status de ser só um doce, É, ele é chocolate, ele não é outra coisa, é chocolate. E eu acho que ele tem, se você chegar pra alguém dar uma flor, cara, é um troço que ele, ele já tem um pouco de algumas coisas embutidas nisso, né? Embora eu, chocolate você pode dar pro seu amigo, deixar pro... Isso aí, pra qualquer pessoa, eu sou, cara, eu vivo hoje mesmo, eu fui de manhã pra um compromisso, e eu fico voando pra lá e pra cá, eu tenho sempre chocolate, cara. é sempre carrega? Cara, sempre chocolate pra bombeiro que ajuda, é mesmo? Mas, é muito gentil, cara, chocolate é um negócio tão, tão bacana, né? Mas, Ale, deixa eu, vamos voltar no tempo, então, você criança, você nasceu onde? Qual que era a tua, qual que era a tua relação com, chocolate assim? eu nasci na Casa Verde, na Zona Norte de São Paulo, é, filho de uma mãe, é, de uma mãe, pai, batalhadores, a minha mãe é uma grande, uma empreendedora, né? Ela vendia produtos da, produtos da Avon, da Larkin Ciel, que depois virou Natura, Tupperware, lembra da Tupperware? cara, tinha reunião de Tupperware na minha casa. Pronto, a minha mãe fazia reunião de Tupperware na casa das pessoas, e naquela altura, não, só que caiu boneco lá, cara, só tava avisando isso, tinha um paquete todo preocupado aí. Naquela época, era novidade no Brasil, um copo de água que você colocava água, suco e fechava hermeticamente. Sim, sim. Pra mostrar, pras mães comprarem aquilo, pras crianças levarem na lancheira. E eu era um menino que ia com a minha mãe, 3, 4 anos de idade, e ela pedia pra eu colocar água, fechar e jogar pra cima, pra mostrar que eu caí e não ia, não ia, não ia vazar. Cara, e era uma época, você deve lembrar disso, que tinha muitos lustres na casa das pessoas de vida. Cara, de verdade, que eu vi uns dois ou três na minha, ela não sabia que eu jogava pra cima, quebrava a lustre e tal. Então, essa mãe foi muito, a minha mãe, Vilma, foi muito empreendedora, muito ligada nas vendas, e é por isso que eu acho que eu também adquiri um pouco dessa, dessa coisa da venda, né? E meu pai, um trabalhador, terceilão, com dois empregos, saiu do emprego, ia pro outro, tal, trabalhava loucamente. E a gente, uma família, realmente, classe média baixa da Zona Norte de São Paulo, né? Realmente, a gente não tinha, eu estudava em escola pública, meu irmão mais velho pra escola, minha mãe me pegava de baixo do braço, ia nas reuniões de tapoera na casa das pessoas, né? E aí, minha mãe foi crescendo, muito empreendedora, e começou a comprar, então, produtos e criar os catálogos dela. Então, não só vender tapoera, avô e natura, como o Demilos, na época, como ela, por exemplo, foi pra Serras Cariocas, começou a comprar lingerie, e fez um catálogo de lingerie pra vender, porque ela não era mais só revendedora, ela já era promotora, portanto, já tinha umas dezenas de revendedoras trabalhando pra ela. Então, você imagina a cena, em casa, ela chamar o fotógrafo, que fotografava a primeira comunhão na igreja, ela comprar essas roupas íntimas, e chamar as nossas primas, as tias, vizinhas, pra colocar, e o cara, um pano branco, ele fotografar, né? Aquilo lá, ela fazia as fotos, dava pras mulheres, saírem pra revender esses produtos. E de todos os produtos que ela foi criando, então, tinha esse dono, aquela lingerie, depois Mavius, o nome dela era, Vilma, então, virou Mavius, que era utilidade doméstica, ela também criou essa marca, chamada Cacau Show, onde ela comprava chocolates de terceiro, de uma fábrica, em Santo Amaro, revendia com a marca dela. Nisso, eu já tinha 14 anos de idade. Meu pai já tinha largado o emprego dele pra trabalhar com ela, meu avô, tio, primo, já era uma empresa familiar, né? E a minha responsabilidade nesse negócio, nessa empresa, era receber os pedidos das mulheres, fazer o resumo, porque não tinha resumo, não tinha microcomputador, cara, 14, 52, 38 anos atrás, né? Não tinha microcomputador no supermercado da esquina. Então, eu recebia, fazia aqueles, quadradinhos com X no meio, o resumo, passava, então, pegava os pedidos das mulheres, combinava o dia, recebia, passava o pedido para o fabricante. Nesse meantime, que ele demorava uma semana pra devolver, eu fazia o faturamento dos pedidos, com aquela máquina de, que você fazia assim, rodava uma bobina de papel, bem antigo, da Facite, era o nome da empresa. e a gente já era, naquela época, já éramos sustentáveis, porque, quando acabava a bobina, eu colocava uma caneta Bic, e reenrolava o negócio, pra usar a parte de trás. E aí, logo no primeiro ano, que a minha mãe foi vender, começou isso em outubro, aí Natal foi ok, e na Pásco, ela vendeu tanto chocolate, que o fabricante não deu conta. Então, o que a minha mãe falou? Bom, eu não vou mais vender chocolate, porque a pior coisa que existe com uma revendedora domiciliar, é vender uma coisa pra outra pessoa, sobretudo um produto sazonal, como Páscoa, e chegar na data de entregar, não entregar. Exatamente. A minha mãe falou, pô, se eu continuar com isso, a mulherada não vai mais querer comprar Tapau Air, porque ela continuava vendendo as outras coisas também. Então, ela deixou de lado. Corta aos 17 anos, aí eu fiquei trabalhando 14, 15, 16, lá com os meus pais, estudava, mas à tarde, eu ia pra firma, tal. Aos 17, eu resolvi retomar esse negócio, porque ela parou quando tinha 14, três anos depois. E foi quando eu procurei outro fornecedor, tinha lá os catálogos impressos lá numa salinha da empresa deles, eu procurei outro fornecedor nas páginas amarelas, quando eu faço as palestras com o molecada, hoje eu falo que eu vou do Google, porque você tem ideia do que era as páginas amarelas. Aqui tem 20 anos, não faz ideia. Você nem sabe o que a página amarela sabe aqui, tu não. É o avô do Google, era um Google. Cair a ficha, você sabe o que significa caiu a ficha? Não faço ideia, cara. Era do orelhão, quando caía a ficha, né? Exatamente. Você estava falando e escutava a ficha caindo que estava começando... Um novo fluxo de três minutos, né? Muito bem. Aí, achei um fornecedor, peguei, se faltava um mês para a Páscoa, fiz a minha tabela de preço e eu percebi, eu realmente, na matemática, sempre fui bem danadinho, assim. Geografia, Português, nunca fui muito bom, mas na matemática eu sempre fui muito rapidinho. Quando eu recebi a tabela de preço desse camarada que ia fornecer para nós, porque eu tinha, então, os catálogos de Páscoa, era um mês antes da Páscoa, já de 1987, e eu percebi que o preço do camarada, acertei com ele, eu vou vender esse chocolate, umas semanas antes da Páscoa eu te passo os pedidos, você me entrega em três, quatro dias, eu faço o faturamento, aquilo que eu fazia, três anos antes na empresa da minha mãe. E fui fazer isso por conta, quando eu recebi a tabela dele, eu vi que o houve de meio quilo era metade do preço de um quilo, 100 gramas era 10% do preço de um quilo, ou seja, era uma fração ideal do quilo. Larguei a tabela de preço dele de lado e fui fazer a minha tabela, então, já tinha os catálogos impressos, e eu fui fazer uma tabela de preço no mimeógrafo que o nosso querido não tem ideia do que seja. aquele cheiro de álcool, minha mãe era professora. Hoje você seria preso se uma professora leva isso para a escola. Estava loucão com aquele cheiro de álcool, minha mãe rodando a prova. Você fazia uma guia numa folha, quase que um papel de, como é que chama? Carbonado. Carbonado, né? Aí você colocava numa máquina, colocava a folha em branco, passava aquilo. Se a matriz ela ia fazendo as cópias em azul. E ela ia fazer as cópias, porque o álcool ajudava isso, um cheiro de álcool. E quando eu recebi o catálogo, a tabela, fiz o meu preço, fiz a tabela, cortava o papel no meio porque ele encaixava meia sulfite direitinho no catálogo, que era a metade de uma folha de um A4. Só que ele tinha um ovo de 50 gramas no catálogo. E eu não tinha, não tinha me dado conta de que o camarada não fazia isso, que ele só fez de 100 gramas. Ou há três, um mês, então três semanas, dei para a mulherada que eu fui criado no meio delas, porque dos 14 a 17 eu era assistente do gênero de vendas da empresa da minha mãe. Eu sei que é um japonês muito sábio. E aí, tudo bem, nunca mais a tabela do camarada. Umas semanas da Páscoa eu recebi o pedido e comecei a receber pedido, 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 pedido. Eram quatro caminhões que eu tinha vendido. Fiz ali o meu resumo e tinha ali entre vários produtos dois mil a vinhos e cinquenta gramas. Aí liguei para o camarada, Osmia, Chocolate Geneba, 221-5008. Eu não lembro o que eu comi hoje, mas tem coisa na vida que a gente nunca vai esquecer, né? Com certeza. Telefone do camarada. E falei, comecei assim, Osmia, ela está pedindo aí, 17 anos de idade, dois mil ovos de cinquenta gramas. Falei, Alexandre, eu não faço esse tamanho de ovo. Falei, bom, deixa eu passar o resto da grátis em cem gramas em cinquenta, em cem mil quilos um quilo, que depois quando ele vê que é tanto chocolate assim, eu vou ganhar o cara nos cinquenta gramas. Aí tantos dias daquilo, quando acaba, eu falei, então, Osmia, e os dois mil ovos de cinquenta gramas? Falei, é o seguinte, com todo respeito, eu fui na empresa dos seus pais, te conheci, te achei um menino muito comunicativo, um bom vendedor, tal, e agora sim, você vendeu muito. Então, eu vou me virar aqui nos próximos dias, vou rodar a noite para fazer os ovos de páscoa de cem gramas a um quilo. O de cinquenta gramas, esquece, porque eu teria que ir atrás de forma, de embalagem. Imagina, eu, que era o mais novinho da família, todo mundo trabalhando na empresa, eu saí para fazer esse pedaço sozinho, voltar e falar para todo mundo que eu tinha errado. Ah, não deu outra, pedi o motorista emprestador lá dos meus pais, o senhor Antônio, e uma Kombi velha lá da empresa deles, e fui de atacado a atacado procurar alguém que me ajudasse a fazer os ovos de páscoa, ou vender, ou que me vendesse, porque de cem gramas a um quilo, o cara em quatro, cinco dias me entregava, o de cinquenta gramas eu tinha que dar um jeito. Você vira. Encontrei uma senhora, dona Creus, um dos anjos da minha história, acho que as nossas histórias são cheias de encontro, a gente vai encontrando as pessoas e vai construindo as histórias e tal, tinha uma senhora comprando chocolates para fazer para a família e para os vizinhos, ela vendia chocolate. Enquanto eu falava para a dona do atacado, olha, eu vendi dois mil ovos de páscoa de cinquenta gramas, eu preciso entregar, minha mãe vai me matar, eu não vou falar para ela que eu vendi e não vou conseguir entregar e tal. E essa senhora falou, filho, faz o seguinte, compra aí a barra de chocolate, compra as embalagens, compra a forminha, você vai comigo para casa, você me ajuda a fazer que a gente faz junto esse chocolate sem entrega. Não tinha dinheiro, voltei para casa, liguei para um tio que não trabalhava na família, na empresa da família, tio Valdir, e pedi dinheiro para ele, ele prontamente pegou no cofre, lembra? A inflação era mil por cento ao ano, pegou quinhentos dólares, que era uma forma que as pessoas tinham de guardar um pouco do poder da compra, me emprestou, e eu fui lá, transformei no tablito real, aquele dinheiro lá, sei lá o que era, fui lá, comprei as barras, comprei a forma, fui para a casa da Ana Creuza, fiz o chocolate com ela por dois dias e uma noite, e ali faltou no três dias para a Páscoa. Era quantos ovos? 2 mil ovinhos e 50 gramas, na cozinha dela e tal. Então, moral da história, Páscoa de 1987, três dias antes, recebo chocolate todos 2 mil e 100 gramas a um quilo, os dois mil da Ana Creuza, entrego para todo mundo, pago Osmir, pago a Ana Creuza, pago o meu tio e me sobraram quinhentos dólares. Porra! E eu com 17 anos, em vez de pegar esse dinheiro, tô raio, era roqueiro, sou músico, toco e tal. O Paquito com esse dinheiro na mão aí. Já pronto, imagina o que é assim. Não vai trabalhar uma semana aqui, né? Vou me achar lá na casa da Luz Vermelha. Jogado lá, jogado, né? Jogado, né? Jogou do Paquito. Aí quando eu comprei a barra de chocolate, eu vi que um quilo de chocolate fino era 30 vezes mais caro naquela época do que uma barra de chocolate para fazer trufas. Falei, se eu, em vez de vender 30 vezes, vender três vezes mais caro, né? Para pagar mão de obra, transporte dessa embalagem, cara, eu vi que tinha um, lembra, eu tenho uma matemática, eu veio com o chip da barra de margem. Entendi. Tem um nicho de mercado, porque no Brasil tinha chocolates ou chocolates de grande indústria. o que era na época, anos 90, você está falando, né? Anos 80. O que era? Era Nestlé? É, Nestlé, garoto, lacta. Cara, quem está aqui até hoje, entendeu? Era a mesma coisa. Os artesanais eram Copenhague, offener, entendeu? E tinha acabado de fechar uma empresa chamada Falck e outra chamada Songsen. Ah, não sei. E tinha aquele guarda-chuvinho, chocolate, que era gordura pura. Da Evelyn e da Pan, exatamente. O guarda-chuvinho era da Evelyn e a Pan tinha as moedinhas de chocolate. Verdade. E os cigarrinhos. Os cigarrinhos. Hoje você é preso daquela porra, entendeu? Ô, Paquito, vê se você acha aí cigarrinho da Pan, coloca pra ver o absurdo que era. Era um moleque como se fosse fumando só que era de chocolate, cara. É muito legal. É muito louco, cara. Então, opa, desculpa aqui. Então, assim, eu vi que tinha o chocolate industrial e tinha o chocolate artesanal. Vai, Antequinho, aí, bora. Chocolate artesanal, né? E eu falei, pô, cara, tem um troço aqui que não tá sendo atendido. Tem uma lacuna aí. Uma lacuna. E foi aí que o negócio começou e aí eu ganhei o Fusquinha. Mas qual que era a sua ideia? Começar como? Eu comecei fazendo trufas e bombons de cereja pra vender pras padarias. Pra não ficar esperando só a Páscoa. Claro, não dava. Logo não, outra semana, né? Aí eu ia ali nas padarias aqui de São Paulo da Zona Oeste porque a bondinho que vendia as barras de chocolate que eu comprava, a barra de chocolate da garota, ficava no final da Cardeal ali, que tem a Pompeia ali, que tem a igreja, o São Camilo ali em cima. Sim, eu ia lá também, na Pompeia mesmo. aí você vai em cima e depois descia e tinha a bondinho. Aí eu comprava o chocolate, achou que cigarro de chocolate. Olha lá, figura, né? Parece que acabou de falir por esses dias. Eu pedi alto falência esses dias. Dó mesmo. Vê se você acha o guarda-chuvinha também. É, guarda-chuvinha é da Evelyn. Então assim, imagina, o que eu fazia? Então eu saía de manhã, vendia, chegava bem cedo nas padarias, ajudava os portugueses até abrir as portas e os portugueses naquela época ficavam no caixa. Logo cedinho. Eu chegava com um potinho plástico, com os bombons de cereja e trufas, um de cereja e um de trufa, e ele, pra me atender, ele esperava acabar a fila. Muitas vezes, eu na própria fila já vendia o produto. Imagina que era um real que ia custar pra ele, um potinho assim, ia custar um real pra ele, eu já vendia por dois, ele chegava, o cliente chegava lá no caixa pra pagar um produto que sequer ele tinha comprado de mim. Exato. Ah, dois reais e tal. Enfim, moral da história, o camarada começava a comprar, e fiz relações incríveis, então, eu ia das seis da manhã, meio-dia vendia nas padarias, pegava o dinheiro à vista, ia lá pro bondinho, comprava as barras, e aí descobriu uma coisa incrível, um dia eu vi um monte de barra de chocolate, tudo embaladinho, mas quebrada, num canto. E eu falei pro senhor Wilson, Ninguém levava? As poliçóis não levavam porque tava quebrada, nunca entendi porquê. É, que é a mesma coisa. Não, você tem que quebrar pra derreter. Já tava com meio o trabalho andado, mas por algum motivo as pessoas não compraram. Me calhava. E aí eu falei pro senhor Wilson na época, Wilson, é o seguinte, me vende ela pelo teu custo, porque aí você pega o dinheiro e compra uma barra nova, porque senão você vai ficar com isso daí. Então assim, desde sempre eu comecei a comprar bem, aí eu fabricava uma surva-chocolate à tarde, já chamei a Dona Cruz pra trabalhar comigo numa salinha de 3 por 5 metros quadrados lá na empresa dos meus pais. Mas essa surva já era cacau-show? Já era cacau-show, já, já, já. Você tem guardado alguma embalagem? Acho que tem embalagem, sim. Putz, que legal. O login era diferente. Já era. O tio meu que fez, trabalhava numa agência que trabalhava pra G.C. Olha lá o guarda-chuva. Cara, que saudade disso. Era isso? Aquele doce de abóbora em formato de coração. Isso, isso. E tinha um que era comprido, assim, você deve lembrar. Que era uma área mole também, né? Eu não sei, era de duas cores, era laranja e amarelo no meio. Uma gelatina, né? Isso, isso. Uma gelatina d'água, chamava-se. Tem ainda na periferia, hoje você encontra isso daí. Então você tem dessas embalagens ainda guardadas? Tenho guardadas, sim. Então assim... Não, mas você tá falando do logo. O logo era... Esse meu tio fez, não era cacau-show e saiu umas estrelas, assim. E aí depois eu vi que eram sete estrelas e tudo na nossa vida é sete, é uma loucura esse número pra nós. É um número cabalista também, né? Super, super importante pra nós. Bom, enfim. Cara, comecei aí da primeira... Das padarias, eu comecei a vender pra restaurantes por quilo, que não tinha sobremesa, era uma moda no Brasil aquilo. Estava começando. Ainda trufa só. Trufa e bom monte de cereja. Tá. Aí depois comecei a vender pra pequenos atacados, comecei a vender pra supermercados, pra redes supermercados. Mas aí você já tinha mais gente pra fazer? Já tinha mais gente, foi crescendo e tal. Aí tive a minha quinta funcionária que embalava, porque eu não tinha secretária nada, cara, era uma sala. Sim. E eu trabalhava numa mesa assim, ali na frente de uma outra mesa com as meninas embalando e tal. E aí começava a tocar o telefone. Tinha uma pequenininha, cara, bem metro e meio, né? E falava, 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 falava. E um dia veio o contador e falei, essa menina fala muito, por que você não coloca ela pra atender o telefone que a gente tiver, né? E aí, essa menina, aquela gata ali, que tá casada comigo, vem cá, vem cá, vem cá, o pessoal te vê, vem cá, vem dar um oi pra câmera, vem aqui, vem aqui. Ela embalava as trufas, ela embalou o homem da trufa. Só pra aparecer, dá um oi pro pessoal. Ela levantou. Abaixa um pouquinho, abaixa um pouquinho. Eu não sou. Aí, ó. Eu não sou tão falante. Ah, não, mas há 30 anos atrás, eu falava bastante. E assim, e aí, ela foi a primeira pessoa que atendia o telefone, enfim, foi crescendo. Naquela época antiga, que ainda se usava o telefone fixo, né? Para as padarias que ligavam para pedir mais, tal. E aí, assim, o negócio foi crescendo de um jeito, sempre com muito trabalho, cara, sempre na hora extra, vida inteira, a gente trabalhou muito, nossa vida sempre foi isso, continua sendo até hoje. E hoje, essa é uma empresa com quase 20 mil pessoas, 4 mil lojas, a gente é a maior rede de varejos do Brasil, lojas do Brasil. Estamos falando de quanto tempo, então? Fez a semana passada 35 anos de carteira assinada. Carteira assinada, vamos dizer, de contato social. Contato social. 35 anos, cara, foi nessa vida, começou muito pequenininho. Você falou que é a maior de lojas do mundo? Do Brasil. A gente é a maior de lojas de chocolate do mundo, chocolate no mundo inteiro, tem ninguém nem perto disso. A Ligia tem menos de mil, Godiva tem menos de mil, tem ninguém nem perto disso. Ninguém tem mil lojas no mundo, a gente tem 4 mil. Caramba. Como o Brasil, a gente é a maior rede de lojas de varejo. Então, aí todas as categorias, né? Perfumes, McDonald's, Boticário, todas as empresas que tem. Todos parceiros nossos de mercado, mas enfim, nesse último ranking agora da BF, a gente acabou de receber esse lugar. Para mim, que estou de fora, parece que foi muito rápido, assim. Tipo, não tinha Cacau Show e de repente tem Cacau Show em todo lugar. Pelo menos para mim, não sei, para vocês que estão de fora assim, a gente não ouvia falar de Cacau Show e de repente Cacau Show ganha um presentinho, ganha um bombom, de repente tem Cacau Show para todo lado. Dá a impressão que foi muito rápido. Como foi esse crescimento? A história das lojas, ela tem, começou em 2000, então já são 22 anos. Agora, o ano passado a gente fez mil lojas em um ano. Mil e mil? Mil lojas em um ano. Então o negócio... Porque ela é fácil de montar para ter a base dela é mais simples? Não, demora de dois a três meses, na verdade. A gente inventou o container que demora um pouco menos, mas o fato é que o negócio vai bem, vai bem para o franqueado, então a camarada começa a ganhar dinheiro, ele já pega o dinheiro e já coloca uma outra loja. Tem um franqueado nosso lá na Amazonas que ele está com 30 lojas, ele com os parentes dele, sabe? porque é um negócio que é muito legal, você trabalha com um troço que gera felicidade nas pessoas, tem um resultado financeiro bacana, então o negócio deu uma explodida. Agora, é isso, que nem a história do bambu, a gente trabalhou muito forte nas raízes para que a gente agora, hoje, se tornasse uma empresa com muitas competências, isso sem dúvida nenhuma. Como foi a primeira loja de vocês? A primeira loja foi em Piracicaba, que também é uma história bem interessante. Então, pera lá, você estava fazendo as trufas, aumentando funcionários e a coisa dando certo e aí qual, na tua cabeça, você pensou, vou ter que ter loja ou foi acontecer? Isso foi muito interessante. Morese, tem aquele ovo de pistache aí para a gente degustar porque com essa bebidinha vai dar um... É, rapaz, vai dar um negócio aqui. Um monte legal aqui. O que que o Paquito já bebeu? A minha cachaça foi inteira aqui. Sério? Ah, Paquito, Paquito! Olha lá, já demorei aqui, olha aqui. Olha lá, dá para o Paquito lá? Olha lá, Paquito, joga um paninho para mim aí quando der. A Fabi está aí ou não? Ah, tá. Aqui, deixa eu pegar aqui. Valeu. Então, foi muito interessante porque... Porque... o que que aconteceu? Na Páscoa de 1998, então, o que que aconteceu? Nós tínhamos um produto chamado a linha Cacau Show, porque eu fui vender para o supermercado, né? E aí, eu voltei a vender... Para o supermercado, é outro patamar, né? É outra conversa. E aí, eu também comecei a vender, voltei a vender para as vendedoras porta a porta, né? que como o negócio começou. Porque o supermercado... Não, dá uma sacada nisso, cara. E eu corta isso no meio. Olha este... Olha esse creme. Quem está olhando, o Fabi? Olha esse creme, cara. Olha isso daqui. É muito... E o daqui? Tem gente que assiste pornô, né? Eu fico vendo... A gente comendo chocolate, né? Para mim é a mesma coisa. Olha só. Olha o que eu estou. É. Pessoal experimenta aí, olha. Coisa deliciosa. Pega aí, pode pegar aqui. Chaco. Não sei que é chocolate, cara. Fala para mim. Você gosta, Fabi, de pistache? Não. Fica à vontade aí. Realmente combina com isso aqui mesmo. Com essa aguinha aqui. Nossa, essa água que passarinho não bebe, né? Exato. Mas aí, você começa a trabalhar com supermercado e porta a porta? Como que era o porta a porta? Voltou a ser o que era no começo. Sério? Você achou que isso era essencial ainda? Mesmo com essa distribuição mais pesada? Era porque negociar com supermercado sempre foi difícil. É. Cara, como eles compram muito... Negociar com supermercado é que nem fazer amor com gorila. Sabe como é que é? Não. Não? Não. É do jeito que ele quiser. Caralho, eu vou sair isso pra minha vida, cara. Isso é muito bom. Eu sei como é que você quer assim. Tá bom. O que eu vou fazer? O que me resta? Você mora com o gorila. Como que? É como ele que quer. É muito bom, cara. E é isso. Então, se o supermercado te fala é assim e assim, ou então... Então, você tá fora, entendeu? Então, a gente voltou pra essa negociação one to one, porque aí você tem um outro nível de conversa, né? E aí a gente voltou nisso daí. Então, a gente falou assim, porque a vendedora, a gente tava nos dois, a vendedora ficava brava porque tinha um preço no catálogo, ela chegava na gula, no supermercado, de repente, podia vencer, ou abaixava o preço. aí as mulheres começaram a me ligar e falaram, a minha vizinha vai achar que eu tô roubando ela, porque eu vendi um produto a dez, no supermercado tá a oito, entendeu? A gente criou uma outra marca, uma outra marca chamada Gardner. Então, eu falei, eu vou vender supermercado, já que esses caras são difíceis, eu vou vender a marca Gardner pra ele, que era um cara com violino, era bonito e tal, tudo bacaninha. A gente sempre foi, a estética pra nós sempre foi importante, o Rafa, que é o canhotinho, que jogava vôlei comigo. Pra mim é muito importante isso, a apresentação. Super, super. Por isso que o pessoal dá muito de presente, né? É, exatamente. Porque é bonito, é legal. Metade do nosso negócio hoje é presente, metade é gift, né? Não sei se isso foi pensado lá atrás. Super, super, porque é muito. É o laço. Exato, exato. É uma coisa... Então, assim, aí tinha lá em Piracicaba, a dona Regina, que era uma revendedora domiciliar, e o marido dela, que vendia os chocolates, os chocolates no supermercado. E chegou numa Páscoa, eles, como a gente mandou, eles compraram a linha Garden, a minha Cacau Show, e a gente mandou um caminhãozinho 608. Quando chegamos lá... O que é esse caminhãozinho pequeno, é grande? É o médio, o caminhãozinho é médio, sim. 3 quartos chama, 608. Cara, quando chegou lá, eles tiveram que colocar, se eu tiveram que colocar os filhos deles, mandar para a casa da avó, porque eles moravam no apartamento de 80 metros, e todo o chocolate encheu os quartos, tal. Acabou a Páscoa, na próxima semana, que tinha acabado a Páscoa, eu peguei o nosso gerente comercial, e fui até Piracicaba, e falei com eles, que... Falei com o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, vamos alugar, obrigado. Vamos alugar um pontinho comercial, aqui perto, porque não dá para vocês ficarem mandando os filhos para a casa da avó, né? Ou troca de casa, ou aluga um pontinho comercial, e a gente faz uma loja na frente, porque aí você coloca os garotos, um filho e uma filha, que já estão na faculdade, e tal, coloca eles para cuidar da loja, nada anado, que você vender para o consumidor final, já tem uma margem maior, e paga o aluguel, e vocês no bec, que ficam cuidando da operação de venda domiciliar e distribuição. Eles não só vendiam para o mercado, como vendiam para os outros varejos, tendo café do ponto, a gente tinha umas mentinhas de chocolate amargo, embalado num papel, que parecia uma camisinha mesmo, assim, sabe? Aquela mentinha e tal, e que vinha lá do Sul, pessoal de Bariloche, depois o Rio Grande do Sul que inventou essa embalagenzinha e tal. Então foi assim. E aí, a gente tinha outros distribuidores, e a gente levou todo mundo lá para Piracicabe, de repente todo mundo quis fazer loja como eles, e dali a pouco, uma outra coisa engraçadíssima. Mas tinha um padrão já? Tinha uma coisa bonitinha já? Tinha, mas assim, eu pegava os móveis, compravava os móveis na Turquistock, fazia uma coisa com bom gosto, mas não tinha um padrão. Entendi. Até que, um mês depois, um ano depois, uma moça foi fazer uma matéria, acho que era para GNT na época, ela fez a matéria, e a mulher ficou encantada com a gente, com o Chocolata, e falou, pô, eu quero muito fazer uma loja de vocês. Moro aqui em Suzano, e tem um shopping, que está começando lá, e o dono, era um japonês, que era dono da, oh meu Deus, dono de uma empresa de, de, de pisos, né, já vou lembrar o nome da empresa, Jotoko, Cerâmicas Jotoko. e ele é dono do shopping, você não quer ir no sábado, de manhã, conversar com ele? Ah, beleza, sábado de manhã dá para eu ir. E aí, fui conversar com ele, e cheguei lá, umas 15 para as 10 da manhã, o shopping, bem no começo, assim, inaugurando, e sua empresa já tinha, já, 10 anos, a gente já tinha, já era uma empresa, né, e aí foi muito bacana, porque, eu cheguei lá, quando eu cheguei nesse shopping, 15 para as 10 da manhã, no sábado, um baita do calor, entregaram panfletos, na, na entrada do shopping, no estacionamento, que estava inaugurando, um, um, um lavar rápido. Estava com o nosso gerente comercial, falei, pô, vamos lá, deixar o carro para lavar, né, estava sujo, e também se ajuda o outro empreendedor, que está começando, deixei o carro lá, fui para a reunião, com o japonês, seu Jorge, quando eu volto da reunião 11 e meia, fui lá pegar o meu carro, estava uma baita fila, meu carro parado no meio daquelas máquinas, o carro, aí eu tinha uma Nissan Pathfinder, na época, né, já tinha um carrinho velho, tal, mas já, né, já era uma coisinha tal, e tinha um PT 950 da Motorola, já tinha o primeiro celular, sabe, você lembra aquilo que eu tijolão e tal, eu vou falar porquê, do que eu lembrei, dava para matar uma pessoa, tacando na cabeça, eu sei que eu cheguei lá, o carro ligado, travado, no meio do Lava Rápido, uma baita fila, e o japonês, porque ela tinha um japonês, esse outro japonês chamado Hugo Yamaoka, não sabia o que me dizer, não sabia de nada, nem quem eu era, nada, eu era um crente, que largou o carro ali, né, de onde eu vinha e tal, não, o senhor me desculpa, porque o carro, o carro travou, e, primeiro dia, e eu acabei de aposentar como engenheiro da Pirelli, meu sonho era ter um negócio, o primeiro negócio que eu fiz, primeiro cliente que chega aqui, dá esse problema, tal, aí, ele chamou um chaveiro, o chaveiro não conseguiu abrir, né, aí, eu estava lá com o meu gerente comercial, né, chamado Marques, eu falei, mas faz o seguinte, o rapaz fica aqui, o Marques, o senhor vai comigo para São Paulo, para a gente pegar uma receita de reserva, não, claro, entra no carro de japonês, um Uno, e viemos, começamos a vir de Suzano para São Paulo, papo vai, papo vem, entramos na trabalhadores, ele, bem que eu tinha que ter escutado a Tereza, bem que eu tinha que ter escutado a Tereza, porque Tereza queria fazer fábrica de chocolate, eu queria fazer, lavar rápido, Tereza queria fazer fábrica de chocolate, eu queria fazer lavar rápido, aí, puta, chocolate, eu não tinha falado nada de chocolate, não, nada, o cara falou isso do nada, por Deus, por nada, e foi pior, muito pior do que isso, ou melhor, não, porque tinha que fazer fábrica de chocolate, porque a gente foi lá no Sebrae, e vimos o livro do Sebrae, queria fazer fábrica de chocolate, que nem Cacau Show, ué, como assim? O cara tinha lido, já a minha história, já tinha, já tinha, já tinha lido a história, mas ele não sabia que era da Cacau Show, eu falei, você tá brincando, não, porque, não, porque eu sou da Cacau Show, nisso liga o nosso gerente, no PT 950, já tava no meio do caminho, porque o Chaveiro tinha conseguido abrir, ele voltou, pegou uma tua ferramenta, falou, faz o seguinte, para, falei, olha, vamos fazer o seguinte, senhor, a gente para no, aqui na, no, no, como é que chama? Quando você para do lado da estrada, no acostamento, essa aguinha aqui é foda, Para no acostamento, e, a gente espera o camarada voltar com o carro, não, não, agora eu quero ir, eu quero ir até a sua fábrica, buscar a chave reserva, quero conhecer Cacau Show, moral da história, ele foi comigo até a fábrica, era sábado, tava fechada, uma semana depois, a, a repórter, separou do marido, não tinha mais condição de abrir, a loja, aí eu pego e ligo pro seu Hugo, seu Hugo, porque assim, de novo, é como você encara o problema, se eu tivesse sido estressadinho, brigado com o Japa, não tava aqui hoje pra contar a história, aí liguei pra ele, falei, seu Hugo, olha, não tenho quem faça a loja aí, não quer fazer, claro, claro, vamos fazer, Tereza vai ficar, aí eles, dia 28 de outubro, ele fazia 28 anos de casados, 28 de outubro, a gestão de Dastadeu, meu nome é Alexandre Tadeu, 28 múltiplo de 7, nossa, 28 de outubro, inaugura a loja no dia que ele fazia 28 anos de casado com a dona Tereza, e aquela loja, que essa sim já foi feita pelo Marcineiro, tudo direitinho, virou então o padrão, que aí eu levei todas aquelas pessoas lá, de seu Luiz Caldas, toda a turma que tinham as lojinhas by toque-stoque, levei todo mundo pra esse lugar, e aí todo mundo quis fazer a loja padrão, já com os móveis, com as bombonieres, tudo que a gente escolheu. Vira lá, aquilo ali virou, virou pão quente, entendeu? Começaram a fazer, quem fazia depois de uma Páscoa já tinha o retorno do investimento, porque a Páscoa tem essa coisa, a Páscoa é um momento que... É só aqui no Brasil ou é no mundo inteiro? Cara, o Brasil é muito relevante nisso, sabe que a gente agora, pra ir pros lugares do mundo, a gente tem mapeado Páscoa, a Páscoa é uma terra legal, mas assim, o Brasil é muito... A gente tá ainda atrás de país católico, tal, mas muito país católico não tão aí, ovo de Páscoa virou um fenômeno realmente brasileiro. Então foi assim que a coisa foi crescendo, e hoje a gente tem essa empresa que fez mil lojas no ano passado, que tem quatro mil lojas, que a gente acabou de fazer uma exportação para os Estados Unidos de Páscoa, agora três semanas, já acabou tudo, a gente tá com o escritório na Colômbia, a gente tá falando de dirigência em uma empresa na Europa... Mas quando você vai para outro país, você tem que levar a estrutura para lá, ou você só exporta mesmo? Então, a gente tá fazendo todos os testes possíveis, a gente vai vender exportando, a gente vai ter um master franqueado em outro país, a gente vai ter o nosso escritório próprio em outro país na Colômbia, como a gente tem hoje. Cara, assim, de repente a gente vê que em 210 milhões de habitantes, a gente tem um negócio desse tamanho, que ainda cresce, eu acho que no Brasil, nós negócios conseguem ainda ser o dobro do que ele é. Mas qual você acha que é o segredo da Cacau? Sendo que você já tinha concorrente, tem as grandes do mercado... Cara, é bem simples. Colocar na cabeça das pessoas que uma empresa nacional pode fazer chocolate, quando se tinha na cabeça que, não, chocolate bom, é chocolate suíço, sei lá, ou qualquer... Só tem um problema, eles não têm cacau, eles são bons de marketing. Exato. O produto deles é bom, muito bom, a Suíça tem um leite muito legal, mas a Argentina também tem. Muito bom o leite dos irmãos. É. Que é o que a gente usa no nosso lacrême, que é o grande produto da Cacau Show, é o lacrême. Você já teve a oportunidade de provar, o lacrême é um chocolate, enquanto o chocolate, se você entrar na literatura, chocolate médio tem 50, 55 de açúcar, e 13 a 15 de leite, o lacrême tem 36 de leite, de 13 para 36. Isso aí. De 50 de açúcar, ele tem 34. Então, muito menos açúcar, o leite se põe na boca, aquele chocolate, ele derrete de um jeito, um jeito incrível, né? Então, é leite, é cacau, a qualidade do cacau, a qualidade do leite. E aí, tem uma coisa importante, que é o modelo de negócio, né? A gente tem alguns valores, que são inegociáveis para a gente, a gente é uma empresa que fala muito sobre propósito, muito de valor, depois queria muito contar sobre o nosso instituto, sobre a doação de um milhão de ovos, que a gente está vendo essa área, um milhão de unidades de ovos de páscoa, que a gente está doando para mais de 3 mil instituições do Brasil. Então, assim, a gente tem hoje um custo de transformação, porque nós somos uma empresa muito simples, né? Porque eu estou com a empresa assim, cara, para mim, a gente está todo mundo junto, a maturmona, esse negócio de hierarquia, acho bullshit, hit, entendeu? A gente fala todo mundo com todo mundo, tal, e de repente, a gente tem uma empresa hoje com volume muito grande de produção, são 36 milhões de quilos por ano, mas com a simplicidade de gestão muito grande. Então, a gente tem hoje, matérias-primas incríveis, você viu que você provou aqui, cara, é pasta de avelã também usamos, no caso de pistache, custa 140 reais por quilo, que a gente importa da Turquia, tem dúvida da Itália, e por que a gente consegue vender para um preço justo? Porque o nosso custo de transformação é muito baixo, eu tenho muita tecnologia, nós inventamos, esse ovo de páscoa, você viu que ele tem um chocolate ao leite, um pedaço de pistache, um creme de pistache, e depois o chocolate branco por dentro. A gente criou essa máquina e patenteou ela na Suíça, então assim, essa máquina faz 80 ovos deste por minuto, tem 80 metros, então assim, então acaba barateando essa parte. Super, com muita tecnologia, e no final do dia, eu sou chocolateiro, entendeu? Então, hoje mesmo, eu estava lá, a gente está com os biscoitos agora, desço da fábrica, dou uns palpites, assim, ainda tenho muito a minha mão no negócio, embora tenha uma equipe fantástica, pessoas extraordinárias, que não adianta ter um piloto bom, se na hora que para no box, não fizer, vou trocar o pneu em um segundo e meio, entendeu? Aí você perde a corrida, né? Então, a gente hoje consegue juntar design, porque a gente recebe prêmios e prêmios e prêmios de design, muito bonitinho, aí a gente consegue juntar qualidade, ingredientes de primeira qualidade, porque a gente tem grandes volumes, e esse custo de transformação, né? Olha isso. Esse custo de transformação, que é... Olha essa embalagem, velho. É, muito legal, né? Cara, que bom gosto. A gente tem feito isso daí, foi para algum lugar, outro aqui. Então, a gente tem trabalhado muito com isso, com o laço e tal. Então, junta design, matéria-prima boa, custo de transformação baixo, que é um volume grande, com uma empresa sem muita hierarquia, né? Com muita gente, a gente é estratégico, mas é muito tático, a gente coloca muito a mão na massa, né? E... E a gente conseguiu um modelo, onde esse franqueado seja bem, tenha remuneração adequada, né? Quer dizer, é... Enfim, eles, das mil lojas, esse dado é muito legal, das mil lojas do ano passado, 550 foram de franqueados existentes, as outras 450 de novos franqueados. 40 mil pessoas nos procuram por ano ainda para ser nosso franqueado, Então, quer dizer, o camarada que é franqueado vai bem, quer abrir mais. Quem está fora, quer entrar no sistema, entendeu? Então, por isso que a gente está saindo do Brasil agora, cara, a gente vai para o mundo, não tem muito o que fazer. É o caminho agora. A gente, das 4 mil lojas, a gente acha que o Brasil cabe 5,500. É. Depois a gente sai de lojas menores para lojas maiores, eu tenho lojas hoje... Qual que é a maior? A maior é a na fábrica de 2 mil metros, tá? Mas aí tem mega storage de 200, 300 metros, no shopping Morumbi, Anália Franco e tal. Aqui do Morumbi? É isso, a loja é incrível lá, tem 200 e... Não, tem quase 300 metros, a loja lá. Que são esses paradigmas, né, Vila? Quem falou que uma loja chocolate tem que ter 40 metros? Muito. Alguém fez uma vez, a Godiva fez, aí depois o Copenhague fez no Brasil e a gente fez. Deve pensar em uma loja de 300 metros, também uma história incrível. Apareceu um ponto, ofereceram para a gente, um mês a gente fez a loja, né? Na verdade, na verdade foi antes disso. Há cinco anos atrás, eu estava no Shopper e Canduva, que tinha feito esse livro aqui, o Cacau é Show, que aliás é um presente para você, com um fotógrafo muito querido, muito amigo e muito competente, que é o Laúcio Santos. Isso foi tema do Carnaval da Rosas de Ouro, tá? em 2009, é muito bonito, né? E foi tema do Carnaval, fiz esse livro lindo tal, e um amigo meu, o Laúcio amigo tal, e eu indiquei ele para fazer o livro do Shopping, Eric Anduva, olha que legal, esse cara já falava isso para mim, está dando, que quer mais perto, fala para o que, só para o Alexandre um pouquinho mais para a esquerda, ah, tá bom, fica fazendo sinal para mim, olha que bonita as fotos, é muito bacana, esse aqui é Flor do Cacau, olha que é interessante, essa é a flor desse tamanhinho, aqui é uma graça, muito lindinha, comestível e tal, aí como estilo, então a gente fez esse livro, e eu indiquei para um amigo, que era o superintendente do Shopping, Eric Anduva, eles vão fazer acho que 20 ou 30 anos, a gente quer a turma que fez esse livro para ele, voltei depois de alguns meses lá, duas semanas antes da Páscoa, isso tem, acho que uns 7, 8 anos, aqui é o que eu te falei das fazendas de cacau, que o telhado aqui ele sai e volta, entendeu? A gente tem mais fotos disso aqui, acho que deve ter antes, aqui os trabalhadores ficam embaixo, quando está chovendo, Depois quando acaba a chuva, eles vão para cima e ficam abrindo, aqui a fermentação do cacau, conta toda a história aí, isso foi a viagem no Brasil, agora que eu fiz a viagem no mundo, mas aí voltei lá no Shopping de Canduva, eram duas sextas-feiras que antecediam a Páscoa, e aí eu estava lá, olha como começou aqui legal, que eu dou na criança, com os 500 dólares, olha que bacana, isso aqui foi na cozinha lá da empresa dos meus pais, que legal, e esse ovo de Páscoa hoje é aquele que a gente faz um milhão de unidades para doar toda a Páscoa. Isso é daquela época ou não? Isso é daquela época, mas hoje, não, é o tamanho de ovo. tá, o tamanho. Então, os tais usavam 50 gramas, na verdade hoje ele tem 80 gramas. Então, a gente estava, eu fui nessa, visitar esse amigo lá no Shopping de Canduva, junto com um conselheiro nosso, o Marcos Graço, um amigo querido, nosso conselheiro de administração, e estou visitando lá o Shopping, e o camarada falou, tem esse ponto comercial que acabou de ficar vago, de 500 metros, duas semanas da Páscoa. Que você podia fazer alguma coisa pro dia das mães, né? Eu falei, mas como dia das mães? Foi duas semanas pra Páscoa, o meu conselheiro deu pra mim. Ele é muito amigo, muito querido, mas ele sabe, ele falou, meu Deus do céu, que esse menino vai aprontar. Cara, pois nós fizemos uma loja de 500 metros em uma semana. Peguei bichos de pelúcia, que a gente tinha as porradas, peguei todas as, os pilares, a gente colocou nos pilares, aí tem um amigo, muito amigo também, que faz decoração pro Shopping, sabe aquelas árvores de Natal? Sim, sim. Ele faz pra, maior parte do Shopping do Brasil, então ele tinha casinhas de chocolate, escorregador, um carrossel. em uma semana, a gente fez uma loja incrível de 500 metros lá no Shopping do Canduvo, e vendeu pra boa. Então a gente percebeu, né, que era um paradigma dizer que tinha que ser com 40 metros quadrados, porque mesmo não pode ser com com 500 metros quadrados, com 2 mil, mas a loja, a nossa loja lá da fábrica, que tem o painel do cobra lá em Itapevi, a gente recebe num domingo passado, recebemos 5 mil pessoas. É do lado da rodovia, não é? É da Castelo Branco. Recebemos 5 mil pessoas, não sabia que tinha uma loja lá também. Uma loja incrível, recebeu 5 mil pessoas no domingo passado, né? Então, então a gente tem muita coisa pra fazer pra crescer. Chegar nas 5.500, transformar uma série de lojas pequenas em médias grandes, venda domiciliar, nós temos 100 mil mulheres hoje, Natura, Avon, o Boticário tem mais de milhões, mais de milhões de pessoas revendendo, então mesmo, porque a primeira, pô, minha mãe foi a primeira pessoa a vender chocolate por catálogo do mundo, quando eu tinha 14 anos, né? Depois a gente tem essa história do cacau, que a gente tem fazenda de cacau, que a gente pode ampliar muito isso pra gente. Hoje a gente dá conta de 3% do cacau que a gente usa, vem na nossa fazenda, né? Só dá pra esse produto aqui da Arquimilk. Depois a gente tem hotel hoje, hotel de cacau, que pode fazer outras coisas, né? A gente pode expandir essa experiência pra outras plataformas, né? Por que não sonhar em ter um parque? Imagina, cara, um parque temático com chocolate, por que não? Você já foi tema de escola de samba, né? Quando será que nasceu a fantástica fábrica de chocolate? Claro, 4.500 vezes. Tá saindo a terceira, porque teve a primeira, que é a mais do nosso, depois teve a com o Johnny Depp, né? Johnny Depp vai sair outra agora. Tá saindo a terceira agora, é. Então, assim, a gente acha que o produto é incrível, ele é saudável, as pessoas não conhecem, tem tudo pra ensinar, ele faz bem pra saúde, ele é quente, amoroso, carinhoso, ele transmite coisas, tem muita gente pra trabalhar, pra se desenvolver com isso, e tem o mundo inteiro pra conquistar. Total, total. E tem coisas que eu não sei se é chocolate, janduia, chocolate, a... Qual outras coisas que... É janduia, né? Janduia, janduia, tem gosto de chocolate. É um chocolate, só que eles colocam em média 20% de pasta de avelã, de janduia, nociola, pasta de nozes, tal, italiana, bem italiana, janduia, né? Então, como a pasta de avelã, ela se encontra, a gordura, né? A gordura, o óleo de avelã, ele deixa o chocolate super mole, aí não tem mais aquele snap, mas você põe na boca aquele negócio e vem aquele super sabor de avelã, né? Assim como esse lanante, por exemplo, de pizza lanante, é exatamente isso, são chocolates com nuts. Então tem com pistache, tem com avelã, tem com castreira de caju, com amendoim fica bom. Sabe que eu sempre fui meio preconceituoso com amendoim, cara? Eu gosto, eu gosto de amendoim. Mas uma pasta de amendoim bem feita, a gente tem uma trufa de amendoim, vai muito bem. Eu como sempre com avelã, eu como sempre. Com uva a pasta, eu já não curto muito. É, é. Eu como, mas não é o meu principal. É, legal. E eu não sei se você, bom, você não, porque você é da Cacau Show, né? Mas eu acho que chocolate branco não é chocolate. É mesmo. Preconceito. É um preconceito, eu sei. Minha mulher adora chocolate branco, mas pra mim, eu não curto chocolate branco. As pessoas como a mais feminina, gostam mais de chocolate branco. Mulheres... O que é o lance do chocolate branco? Cara, assim, o cacau, quando você... Então, aquela história eu contei, né? Torrou o cacau. Quando você espreme ele, sai de um lado o cacau em pó, que é o que usa pra fazer, usa chocolatados, biscoito, etc. E do outro lado sai a manteiga de cacau. Porque o cacau em pó é um pó. Então, no final, o chocolate nada mais é do que pó de cacau com açúcar em... açúcar, né? Que é um pó. E leite em pó. E esses caras derretem na boca porque tem a manteiga de cacau. Que é metade do grão, que é a gordura, que ela é a perfeita, porque ela aos 36 graus ela derrete quando você põe na boca. Entendi. Com o passar dos anos, as indústrias grandes, sobretudo, começaram a colocar um pouco de gordura láurica, gordura que vem do algodão, ela abaçou um pouquinho no chocolate, para aumentar o ponto de fusão. Porque aí você tem a logística que não é toda refrigerada. imagina você vender no boteco chocolate no meio da Amazônia, cara, 45 graus. Então você tem que trabalhar com o troço para não derreter. Só que quando derrete na loja, não vai derreter também na boca. Entendi. Por isso que tem essa... E a nossa vantagem, uma fortaleza nossa, é ter todo o sistema, então fabrica o ar-condicionado, transporta o ar-condicionado e tem o ar-condicionado em todas as nossas lojas. Entendi. Então tu vai ir para a vendedora domiciliar, a gente teve que desenvolver uma bolsa térmica com gelóxido, tipo de um gelo que não derrete fácil para que o chocolate também fique super, fresquinho para chegar na casa das pessoas, né? Então o chocolate branco nada mais é do que a manteiga de cacau, o leite e o açúcar. Então tem cacau ali dentro. Tem o mesmo tanto de cacau que tem no chocolate. Não, mas eu não curto muito não. A gente faz um com o Kumaru, cara. O Kumaru é uma baunilha do Cerrado, que é um sabor espetacular, cara. Kumaru. Kumaru. É um sabor que lá no nosso hotel quando você dá a honra de visitar a gente lá, você vai ver, cara. A gente faz lá na frente das pessoas esse chocolate branco. Kumaru é espetacular. Então não tenha preconceito com ele. Não, não tenho. Chocolate experimento tudo. Tem os que eu gosto mais, tem os que eu gosto menos. É que nem aqui. O Paquito eu gosto menos. Fabio eu gosto mais. Eu não acho que é verdade. Se ele fosse um chocolate, seria um chocolate branco. E olha a cor da pele dele. É um transparente. É um transparente. Transparente. Fala aí, Paquito. Quais são suas dúvidas e do pessoal aí? Ó, vou começar aqui por uma pergunta do professor Lobão, nosso membro. Tá sempre perguntando aí, né? Isso. Ele perguntou aqui sobre algum projeto beneficente que vocês têm. Ah, então. Que legal. Vocês apoiam. Que legal. Um milhão de ovos. Vocês ouviram? Desculpa aí. Chocolate, chocolate. Não dá para de comer. Então é o seguinte. Não, você sente o cheiro, cara. Saca o cheiro do... Olha isso. É muito legal, né? Esse dia a gente fez uma degustação a cega, cara, de verdade, com chocolate. A gente tem um item de chocolate belga. A gente importa o chocolate da Bélgica. Ah, é? É. Para um SKU dos 80, um item de chocolate belga. Cara, vai parecer arrogância, mas só não é arrogância porque a gente fez um blind test e tal. Cara. A galera preferiu. Preferiu, bicho. E com consumidor e tal. Muito legal. Mas a gente há muito tempo que a gente está envolvido, né? O nosso Instituto Cacau Show, que a minha amada Angela é vice-presidente lá, toca junto com um amigo querido, um senhor chamado Madeira, Clóvis Euto Madeira, que é o presidente do Instituto. Nós atendemos 3 mil crianças e adolescentes lá. A gente hoje trabalha no contraturno das escolas. E para... Você sabe, tem uma lei onde as empresas têm que ter 5% da mão de obra, menor aprendiz. 5%, você tem 100 funcionários, tem que ter 5, menor aprendiz. Hoje o nosso Instituto é acreditado pelo Estado para fazer o desenvolvimento desses jovens para eles crescerem, para eles arrumarem o primeiro emprego. Então, nós temos mais do que 100 jovens já que estão na Cacau Show e outros tantos que estão nas empresas vizinhas. Então, a gente pega crianças desde pequenininhas, quantos anos? 7? 6, 7 anos. 6, 7 anos, no contraturno da escola. Sim. E vão até 18 anos. Nós já temos hoje o gerente da Cacau Show que começou com o menor aprendiz. Essa é uma das nossas ações, é um trabalho incrível. Hoje eu sou vice chairman do GRAAC, que é um hospital infantil de câncer, que é uma outra obra-prima. Ele quase que dobra a chance de uma criança que é atendida no hospital normal de cura. É o estado da arte ali de quase 70% das crianças têm chance de serem curadas no nosso hospital. e também a gente tem hoje esse evento anual que é a doação de um milhão de ovos de páscoa. Como é que começou isso? 2020, faço 50 anos, fiz 50 anos, depois de 32 anos de trabalho, falei, porra, esse ano eu vou, 50 anos eu vou tirar as crianças da escola, os três filhos, lindos filhos, Marcelo, Bela e Ju. Que ano? Quantos anos tem? 21, 17 e 15. Você tem filhos? Tem um de 5. De 5? Aproveite, meu querido. Eles sempre serão lindos, mas a sua idade é maravilhosa. Todo mundo fala isso, quando virar adolescente. É outra lindeza, mas vem carregado de outra complexidade, né? Bom, a gente resolveu então fazer uma viagem ao mundo, conhecer 50 países pelo mundo, 50 anos, a gente fica oito meses viajando e tal, a gente não gosta muito de frio, a gente começou pela África, a gente vai fazer o mundo contrário, então vai começar pela África, pela Oceania ali e tal, depois a Ásia, né? Fazer o contrário, seguindo o verão. A alegria de gente humilde dura pouco, saímos em meados de fevereiro de 2020. Porra! Imagina, começo de março, de 2020, a gente estava simplesmente nas ilhas Seixeles, um lugar bem feio, né? Lindo. Aí o piloto dele fala, se a gente não sair daqui hoje, a gente não sai mais. Bom, volto para o Brasil, depois de sete países, na África, fomos para a Ruanda, cara, visitar os gorilas da floresta, olha, assim, o negócio foi lindo. Bom, voltamos, chego aqui, as duas mil e tantas lojas, 500 lojas fechadas, a gente não tinha acabado de entregar a Páscoa, ainda faltava três semanas para a Páscoa. Os clientes, naturalmente, não queriam mais receber o produto, a gente também não ia empurrar o chocolate para eles. Nossa, que desespero. E aí eu fiz, sabe o que é, cara? Tem coisa na vida que não adianta, entendeu? Aí tinha um milhão, mais de um milhão e meio de unidades lá. Aí liguei o pessoal da Globo, falei, gente, eu vou doar um milhão de ovos, me arrumo espaço aí no Jornal Nacional. Tanto é que nós fomos a primeira empresa, você lembra que depois, toda noite, uma empresa jornal nacional doar, fazer alguma doação? Ficou assim, uns três meses. Nós fomos a primeira, a gente criou o paradigma, depois que a gente fez, depois de uma semana, eles começaram a fazer todo dia, né? Cara, doamos esse um milhão de ovos de Páscoa para muitas comunidades, até para o pessoal do Front, para alguns hospitais, tal. E aí é o seguinte, viu? Ela foi tanta felicidade, cara, foi tanta energia boa, que a gente resolveu que a gente ia fazer isso para sempre. Então assim, aí 21, a gente começou a fazer primeiro um milhão de ovos para doar, 22 a mesma coisa, 23 a mesma coisa. A gente já vai começar em julho agora, fazer um milhão de ovos de Páscoa para doar para o ano que vem. Porque a gente acha que não tem que ter criança, aliás, eu acabei de voltar, aliás, te pede desculpa que eu me atrazia um pouquinho porque eu estava com o John, o Vagos e o Boca distribuindo 500 ovos, esse nem está no um milhão. O John quis comprar, a gente rachou, meio a meio e tal, e a gente foi distribuir, foi de coelho de Páscoa, foi maravilhoso numa instituição aqui perto da nossa fábrica lá. Cara, então de Páscoa, o chocolate causa sorriso, o ovo de Páscoa a gente acha que todo mundo tem que ter o direito de ter um ovo de Páscoa na Páscoa, então hoje a gente pensa assim, tem o Instituto, hoje eu tenho um lema muito fora da nossa família que cada real que a gente gasta para nós a gente tem que doar também. Então, cara, não dá para ser feliz sozinho, não dá para você, a vida, o Brasil, sabe que há uns anos eu estava voltando do jantar na Alemanha com o amigo Chocolatier, era meia-noite, a gente desceu desses trens urbanos que descem na rua mesmo, assim, e estava meio choventinho, meio escuro, tal, eu falei para o cara, eu falei, cara, às vezes, e aqui no Brasil sabe, a gente usa carro blindado, hoje a gente tem uma exposição, tal, está sempre cuidando disso, tal, de segurança, me deu uns cinco minutos para o cara, eu falei, cara, às vezes me dá vontade de morar num país assim, que você pode descer de um trem no meio da rua, se tem urbano, meia-noite, andar sem o menor preocupação, eu falei, cara, é verdade, ele me deu a lição, eu falei, é verdade, aqui você nunca, você provavelmente não vai ser roubado, ninguém vai pegar o que é seu, mas você não vai fazer três mil lojas de chocolate nesse lugar, porque o mundo, na Alemanha especificamente, tinha o mercado maduro, entende? Tinha o mercado, então, foi aí que me caiu a ficha que a oportunidade vem com a instabilidade, então, eu sou muito grato a esse país, né, que nos recebeu, que recebeu essa proposta, né, que você é meio louco para fazer, cara, tem que ser louco, mas como é que eu vou falar que não é o país da oportunidade, como eu não vou ser o porta-voz, porque eu falo muito isso dos Estados Unidos, é lugar da oportunidade, então, mas eu também sou muito grato que eu já mudei de coisas que eu faço umas quatro vezes na vida também, e aqui é um lugar que, claro, tem todas as diferenças, mas você trabalhando muito pesado, cara, dá para fazer as coisas, claro que tem gente que não tem nem como trabalhar pesado, né, tem outras coisas antes que precisa, né, pobreza, o cara não tem nem dinheiro para colocar comida na mesa, mas realmente aqui ainda... É que também, tem muita gente que quer colher sem plantar, né, tem esse lado também, sabe, tem muita gente que quer colher sem plantar, entendeu, eu que você conseguiu falar, eu também quero, mas... então, então assim, amanhã, eu tenho que é sábado, eu tenho uma reunião às sete horas da manhã, sábado, entende, então assim, cara, não tem sábado, não tem domingo, depois de 35 anos, entende, a minha turma do trabalho fala, cara, cara, essa coisa de TV e tal, esse negócio de TikTok agora, a minha filha bela... Só uma coisa, ô Paquito, acha uma foto do Adam Sandler e coloca na tela aí, não parece? Já falaram que parece o Adam Sandler? Não parece? Eu estou olhando aqui e falei, cara, a mulher não acha? Não, mas pega uma foto mais recente do Adam Sandler, parece um pouco, parece um pouco. desculpa, o que estava falando ali? Não, então, é que às vezes a turma pergunta para o meu susto, ele vai aí na empresa, cara, eu sou o primeiro a chegar e quase que o último a sair, tem uma galera boa de trampo lá, mas assim, ser bem sucedido é você se devotar. do que você está fazendo também, né? É porque é diversão, entendeu? Não é trabalho, cara, qualquer projeto que a gente se coloca é uma tradução do que a gente é, entendeu? então é isso, eu falava ontem eu voltava, voltava da fábrica de Linhares à noite, tomando a caipirinha de cacau, né? Dentro do avião e tal, cara, eu falava para as pessoas, eu falava, a gente é que é amigo, a gente está junto às nove horas da noite, a gente está aqui rindo, todo mundo tomando negócio, entendeu? A gente saiu de casa às cinco da manhã, a gente foi para Linhares, trabalhou o dia inteiro loucamente, fez reuniões, reuniões, e voltou no mesmo dia, entendeu? Que é Espírito Santo, não é? Não é que a gente foi para o bairro vizinho, então assim, quando você encontra uma turma, eu sou muito grato para os franqueados que a gente encontrou nessa caminhada, pessoas incríveis que acreditaram nesse sonho, os nossos colaboradores, essa turma, cara, é só encontro de alma, entendeu? Olha lá, hein? Olha só, lembra um pouco, a doceira, olha, são, são encontros de alma, com a camisa florida, pintar a barba, então são encontros de alma que você vai tendo, você vai tocando a vida e as pessoas também vão sendo conquistadas por essa visão de mundo, porque cara, uma empresa é uma cultura, uma empresa é um jeito de ver o mundo, entendeu? Aqui, você tem outro lugar que você tem um jeito de ver o mundo, entendeu? E você vai atrair os malucos que ver o mundo desse jeito e não vai atrair quem ver o mundo de outro jeito e essa beleza, faz parte, é cada vez mais difícil encontrar a gente que acredita naquilo que você acredita, porque a gente lá é purista, entendeu? A gente é do trabalho, a gente é do detalhe, eu também sou dessa época. fazer barato, mal feito, o caro e bem feito, qualquer um faz. Eu tatuei isso daqui exatamente por causa disso, né? É, faça boa arte, é isso aí. Tanta gente fazendo coisa de qualquer jeito, cara, sem paixão, e o pessoal não sabe que dá o mesmo trabalho, fazer mal feito, dá o mesmo trabalho do que fazer bem feito, né? aqui tô? E eu sei bem, eu faço tudo bem feito. Aí eu também, eu gosto da auto estilo do 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 paquito, Manda aí, manda aí pra que tô. Ó, a Camila perguntou aqui, ela falou assim, como que eu guardo aquele ovo de páscoa que sobrou aqui em casa para ele manter o sabor, a textura, a qualidade dele? Tem que guardar no lugar fresco, tá? No lugar fresco, areijado, com uma temperatura não maior do que 24 graus. Então, o ideal era uma sala com ar-condicionado. Se colocar na geladeira, ele vai ficar... Se ele não está derretido quando entrar, ele não vai ficar branco. Ah, é? Não, não vai. Ele só fica branco se você derreteu e ele desestabilizou. Lembra que eu falei das coisas da estrutura dos cristais, né? Se ele não derreteu, está tudo certo. É porque quando esqueça um chocolate no carro e ele está derretido, aí coloca na geladeira e fica branco. Aí descristalizou tudo. Como mesmo assim, não estou nem aí. Não, mas cara, coma, 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 zero, zero. Se você tiver um recheio dentro que está branco, aí é estragado. Porque aí tem água no recheio, um ganache e tal. Mas chocolate, ele não mofa se você não judiar demais dele, tá? Então, esse branco passou o dedo em cima. Mas o ovo, por exemplo, de guardar de um ano para o outro, se deixar no armário, na sombra, assim... Então, veja, não faz sentido guardar um ano, um ovo para o outro, né? Mas assim, vamos falar dois ou três meses... É ovo, né? É ovo, né? Não, mas assim, dois, três meses ele pode ficar no armário. Cuidado com a farinha. Porque a farinha tem aquela minhoquinha que ama o cacau, entendeu? Putz, pode abrir o ovo e... Cara, não, ela vai e ela pode sair da farinha e ir para o cacau. Às vezes a pessoa guarda no armário junto com a farinha ou junto com o macarrão e aí... Aí ferrou. Aí ferrou, entendeu? Eu tenho uma história para contar. Mãe, você está assistindo esse programa aí? Perdão. Eu fiz uma coisa com ela que não se faz, mas eu achei na época muito engraçado. Ela estava fazendo dieta e ela fez uma promessa para ela que ela perdesse tantos quilos, guardou um ovo não sei quantos meses que ela ia comer aquele ovo tipo no final do ano. Então todo mundo ganhou ovo na Páscoa, ela guardou o dela, porque ela ia comer no final do ano quando ela conseguisse bater a meta dela. Eu pensei, falei, vai ser muito engraçado, vou comer o ovo da minha mãe, vou colocar papel lá, deixar bonitinho como se fosse um ovo. Quando ela abriu eu falo, nossa filho, que engraçado, você me enganou aqui. Cara, ela chorou tanto. Quando ela foi naquele ovo, não tinha mais para vender e ela foi assim, consegui... Ai, cara, tive que pedir muita desculpa. Não adiantava comprar chocolate. E aí depois ia demorar para ter mais ovo de Páscoa. Então mãe, perdão, ela já me perdoa. Fala aí, Paquito. O pessoal perguntou também se tem algum segredo assim, tipo, por exemplo, na embalagem, se tem alguma coisa para manter o sabor, alguma coisa fora o que a gente já sabe, né? Os ingredientes e tal, que dá um sabor diferente. É importante guardar ele hermeticamente, se puder guardar dentro do Tupperware, assim, quando você tirar ele, né? Guardar dentro do Tupperware tampadinho e tal, seria o melhor. Porque o chocolate, cara, ele pega gosto de qualquer coisa. Ah, é? Nossa, ele é um ímã para sabor, né? Deixar ele em cima. Cara, deixar perto de... Peijoado. Perto de qualquer coisa. Se colocar ele aberto na geladeira, ele vai ficar horroroso. Sério? Porque você vai ter gosto de geladeira, entendeu? Misturar. Se colocar dentro de um Tupperwarezinho fechado, ou se for ovo de Páscoa, lacra ele com papel alumínio de volta, passa o papel e dá um nozinho com a fita que sempre vem, né? Para ele não ter nenhum problema, porque ele capta super cheiro, cara. Sabor de qualquer coisa. Incrível. E ovo quebrado, assim, em transporte, o que que faz? Derrete, cara. Isso daqui você derrete. Não, não, mas vocês... Perde muita coisa em transporte, assim, ou não? Não, não, não. Porque as transportadoras são específicas para os produtos. Ovo quebrado, zero, zero, zero. Ovo quebrado, talvez o pessoal pegar, né? Muito. Tem um problema que se negocia ovo de Páscoa com o supermercado, tem uma cultura que o fabricante manda para o supermercado, que o supermercado não vende e devolve. Ah, consigração? Nós sofremos isso com 10 anos de firma com as lojas brasileiras na época. E foi ali naquele ano que desenvolveram metade, que eu resolvi voltar para a venda direta, criar linha H. Lembra que eu falei há pouco, né? Então, assim, às vezes o consumidor quebra para depois comprar mais barato. Porque o supermercado liga para o fabricante e fala assim, ó, tem ovo quebrado, o fabricante está bom, eu dou mais de 500 conas, então é só ir para você vender, não me devolver, entendeu? Mas, a rigor, se quebrar, você pode derreter de novo. Entendi. E, claro, que tem todos os procedimentos e protocolos, o chocolate que sai da empresa não volta, entendeu? Porque sabe lá, Deus, onde é que passou isso? Entendeu? Então, você recebeu muito ovo quebrado e... É, então a gente nem recebe, fica lá. Mas se quebrar no processo de produção, um ovo desse a gente derrete ele de novo e ele vai ficar um ovo lindo de novo, entendeu? E o... Pô, se vocês fizeram um parque, eu lembrei do Fantástica Fábrica de Chocolate, ia ficar legalzão, né, cara? Tem grandes sonhos. Rios de chocolate e tal. Tem grandes sonhos, viu? Ela, cara, gostoso, eu falei esses dias, a turminha lá na firma fez uma festinha surpresa para mim, nos casos de 35 anos. Eu falei, cara, eu continuo com o mesmo desejo de 35 anos atrás, assim. Eu olho, eu olho, eu olho para o mundo com a curiosidade de um menino, eu acho que é possível fazer... E aí é legal, né? Porque hoje tem experiência, tem curiosidade, tem recursos para fazer coisas grandes, né? Então, eu acho que tem muita coisa para fazer, cara. Tem muita coisa para fazer. Você tem outras marcas ainda? Que nem se falou que você tinha uma outra marca, Cacau Show, e outra que era... É, a outra era a Gardner, né? Você ainda tem? Não, hoje nós temos várias marcas da Cacau Show. Então, o Bendito Cacau é o chocolate de alto teor de cacau, La Creme é o chocolate ao leite mega blaster cremoso, La Nante é o chocolate... Que é isso daqui? Isso com qualquer tipo de Nante, entendeu? Aí tem o zero açúcar, que é espetacular, vai muito bem. Então, a gente está trabalhando as marcas de linhas específicas de produto, né? Até que o hotel chama Bendito Cacau. É. Porque você chega lá, você já toma um shot de mel de cacau que só existe na fazenda. Mel de cacau, assim. Cara, do cacete. Você, no processo de fermentação, sai o mel, que... O gosto é parecido com o de chocolate? Não, não. O gosto, ele é agridoce. Ele é super... Ele é doce, mas é super sour, assim. Super ácido. É muito gostoso. Você gosta de experimentar um chocolate diferente? Com pimenta? Com tudo, com tudo, cara. Eu sou um chocolate, tá louco. Nessas suas viagens, assim, o que foi a coisa mais louca que você viu com chocolate? Cara, não mexe com as caras exageram. É pimenta pra caceta, assim, entendeu? Eles colocam um monte de coisa apimentada e tal. Aí tem essas coisas de colocar canela, cardamomo, tem essas especiarias. Cara, já comi, claro. Já comi chocolate com grilo. Então, eu vi isso. Cara, tem gosto de pistacho, filha da mãe. Sério? Dá pra comer, então, de boa? Dá, dá pra comer. É, nojento, mas dá pra comer, cara. Na Bélgica, o chocolate com grilo. Não tinha uma pesquisa aí? Coloca aí, não sei se é verdade isso que chocolate era aceitável, não sei quanto negócio de barata. Já ouviu falar nisso? Eu fiquei assustado com esse negócio aí. Os produtos alimentícios podem ter uma certa quantidade de insetos. É, eles aceitam. É bom nem ler essa parada. A gente mandou matar todas as baratas lá, cara. Lá não tem, não. A barata gosta de chocolate, né? As baratas lá, assim, falam. É, bom. O Xandão. O que que eu chamo de Xandão também? Então, cara, o Xandão, a minha filha Isabela, ela criou uma história, assim, ela começou a colocar coisas no TikTok, ela tem vídeos de 16 milhões e 7 milhões de views. E ela criou esse personagem, que não é um personagem, o Xandão sou eu na vida real, né? O pai que é roqueiro, que mergulha, que cozinha, né? E ela criou um dia desses, cara, uns dois anos atrás, eu tava indo pro nosso hotel que tava em reforma. Aí tem uma minha sala de trabalho, tem uma cozinha do lado e uma pequena adega. Como era meio da tarde, eu ia pros campos, eu peguei um vinho pra levar, porque aí no jantar a gente já tomava um vinho. Porque assim, pra mim o trabalho, a diversão é tudo uma coisa só, então não tem caretice em lugar nenhum. Ela chega aí, não sei, vi que ela tava me filmando, pai, eu quero fazer uma festa, tal, de um aniversário de 15 anos, tem 17 agora. Queria trazer um cara famoso, tal, um cantor americano. Falei, ah, tá bom, quem é, tal. Falei, ah, não sei o que lá, é o, sei lá, do cara do Andarex. Falei, sei, tá, quem é, como é que é? Ah, mas é meio caro, tá bom, sei quanto. 4 milhões, cara, eu dou uma gargalhada. Falei, ah, você tá maluca. Falei, ah, tá bom, faz assim, faz um pacote com o YouTube, que eu quero trazer pro mundo e ela traz logo os dois. Cara, isso virou uma novela na internet, 17 milhões de views no TikTok. Aí ela desceu na loja, na Mac Store, 2 mil metros, fez, pegou 100 consumidores com uma plaquinha, Xandão, libera os 4 milhões. Aí ela, eu cheguei um dia na minha sala de trabalho e eu tava a parede inteira, cheio de placas, Deus do céu. Aí no outro dia eu fui lá e levei uma caixa, fiz uma sacanagem, que nem aquela caixa preta, só que de madeira. Coloquei 4 milhos grandes, ela virou uma novela. Virou uma novelinha. Uma novelinha incrível. E no Teleton do ano passado, pra acabar a novela, a gente foi lá e doou os 4 milhões do Teleton, entendeu? Ah, entendi. Cara, então ela queria um monte de história e ela criou esse Xandão. E hoje eu tenho vídeos do Xandão no TikTok com 6 milhões de views e tal, que é esse lado bem, entendeu? É o lado... Porque, cara, todo mundo acha que o empresário, 19, 20 mil funcionários, esses dias deram aí um negócio que eu achei bacana, mas enfim, oitavo homem de negócio mais confiável do Brasil, saca? Vão dando essas coisas todas, isso vai te deixando na cabeça das pessoas meio careta, porque, porra, o empresário tem que ser um cara assim. É, sério, né? E a verdade é que não. A verdade é que, cara, Cacau Show é felicidade, o que a gente faz é felicidade, a gente faz isso inteiro. É que a gente é de outra geração também, né? Talvez na geração anterior os empresários tinham esse ar, né? Eu acho que sim, é. Já teve uma criação diferente. É um cara que eu respeitava e sempre admirava muito, mas você dava pra acreditar que o Antônio Hermínio não tocava guitarra. Exato, né? Muito embora era um poeta, ele escrevia peças de teatro, até fui numa peça de teatro dele e tal. É verdade, o Antônio Hermínio, é. Então, assim, é isso, eu acho que... O Xandão, eu acho que o Ale Costa é o cara que vai no Masterchef, nos programas tal, mas eu tô curtindo a onda do Xandão. Mas você curte o quê? Você fala de U2, o que mais você curte? Aliás, você viu o último documentário do U2? Não vi. É ele, o Letterman, cara, lá em Dublin. Você já viu esse, Paquito? Tá na Disney, se não me engano. Ah, é? Semana passada. Cara, é muito legal. Eles vão lá e... Vocês viram? Eles tão fazendo um show super intimista e eles ficam trocando ideias sobre as músicas, assim. É época de escola, mostram uns vídeos, umas fotos. Cara, que legal. Cara, é muito legal. Eu gosto muito do U2 também. Eu gosto bastante também, né? Eu fui nos três shows deles, assim, muito legal. Agora, eu toco o rock nacional dos anos 80, 90, assim. É? É, tem uma banda, a gente toca, tal. Eu toquei já... Todo mundo que a gente acaba contratando pra fazer shows da cacau. O Ricardo já veio aqui. Ah, já toquei com ele. Eu toquei com o Titã. Eu toquei com o Titã. Eu toquei com o D1 também. Eu toquei com o D1 também. Eu toquei com todo mundo. É um barato, porque esse preconceito é meio comum, né? A gente contrata esses caras pra fazer as nossas bandas, essas festas. A gente é muito festeiro. Então, a empresa, cada mil lojas que faz e cada cinco anos que ela completa, tem festão. Ah, é? Então, a gente meio que a cada dois anos e meio tem ou faz cinco anos de aniversário ou completa mais mil lojas, né? E é muito louco, porque quando fala, e a minha galera que me adora, sempre dá um toque pro produtor. Puta, olha, toca. Se quiser chamar ele pra tocar, e aí todo mundo, puta, que saco. Tá um pouco e mal. O dono da empresa quer tocar aí. Deve ser ruim. Sempre um saco, cara. Aí eu soubo, faço uma, duas músicas. Ah, fica aí, cara. É rock nacional dos anos 80, tá, viu? Mas você já tocou com quem nessas festas? Cara, já toquei com o Traje, já toquei com o Titã, já toquei com o Paulo o Ricardo, já toquei com o Léo Jaime, já toquei com o Capitão Inicial também. Agora acabei de tocar com o Legião, claro que sem o Renato Rucos, né? Mas com os caras do Legião. Daniela Mercury, porque eu fui criado no samba. Ah, é? Meu pai, ele jogava bola. Meu pai e meu irmão, né? E eu fui criado na Várzea. Então, lá na Zona Norte. Então, eu como não era muito bom de bola, eu ficava lá de fora com os negros. Os negros lindos, que me ensinaram a tocar samba. Então, cara, isso foi muito louco. Quando a gente fez o Cacau Show, eu mandei pra várias escolas de samba. E uma delas, uma delas, a Rosas de Ouro, resolveu fazer o tema do Carnaval, né? A história do Cacau. Do Cacau, cara. Maias, aztecas. É lindíssimo, a história tem tudo a ver, né? Pô, que legal. Aí, chega no ensaio um dia, e a presidenta da escola chega na bateria, pro mestre de bateria, e fala, ó, olha, toca, tal. Você imagina a cara da galera pra me dar um hipnick, tá bom? E, cara, eu toco o samba, meu rock rock, modestamente, porque... E aí, meu, aí eu saí pra tocar junto com a galera, tal. Então, a música vem da alma, assim, né? Eu adoro tocar, tal, enfim. Aí a gente tem uma banda, lá no hotel tem um espaço meu do rock, lá no subsolo, uma garagem meio assim, sabe? Que a gente toca toda vez que eu tô lá, faz umas jam sessions com todo mundo que tá lá, tal. Pra que tu é do... Você toca também, eu vi uma clave de sol que você toca, pra que tu... Baixista, né? É, meu respeito principal, baixo. Tô com um pouquinho de tudo, mas meu amigo balbaço. Ah, tô com um pouco de tudo, e tal. Quem tá com a toca? Ele tinha uma banda de prog? Mas eu não tô mais nela, agora eu tô no metalcore. Metalcore? Você conhece o que pesada, final que pesado? Cara, ele é o irmão nosso. Ah, é? Então, ele é o irmão nosso, ele que produz a Bela. A Bela, entre as capas, né? Os três filhos são incríveis, o Maia triatleta, a Ju cozinha pra cacete, a Bela do Meio. Ela tá compondo e cantando loucamente, entendeu? Agora o nome artístico dela é Dervale. 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 Cara, ela tá compondo, vai ser lançada com o Quezada, que é um baita baixista, um irmão. E aí, o Tel tem feito eventos de música. Que legal. Então, aqui, imagina, cara, o lugar de música e de cacau. Eu me perco ali, né, cara? Porque, pô, é uma felicidade incrível, né? Muito bacana, a gente tá muito feliz, muitos eventos acontecendo lá. Então, a vida tá desse jeito, vira lá, trabalho duro, mais feliz, música sempre presente, sabores e aromas sempre presente, né? Vai terminar a viagem ao redor do mundo ou não vai dar? Porque eu acho que não. Sério, faz isso, cara. É que os filhos que vão crescendo, eles vão tendo vontade própria, né? Acabou, já não quer mais, vai ter que ser você, ela só. É, sim, mas isso a gente vai fazer. Ah, sim, talvez com os netos, sei lá, entendeu? Mas, puxa vida, aquele momento era um momento muito especial, cara. Foi muito planejado. Tradução de muito planejado pra Xandão. Três meses, entendeu? Isso é muito planejado. Três meses. A gente também aqui, quando é muito planejado, é uma segunda. Resolveu em novembro pra... Beleza, em fevereiro a gente tá virando o mundo aí, 50 anos, 50 países, obviamente, né? Nada mais lógico do que isso, eu não sei, acho que essa... E assim, tem muita coisa pra fazer. E eu preciso confessar, eu sei que a gente tá aqui, ela não gosta de ouvir isso. Cara, mas eu não sou daquele camarada de ficar numa praia, entendeu? Então, a gente quando viaja... Ah, de ficar parado? Eu também não curto muito, não. Gosto também com os tubarões, é com os gorilas. Então, assim, pra me tirar da minha festa, do dia a dia, tem que ser um troço, sabe? Rock and roll. Rock and roll, cara. Não me vem uma praiazinha em Cancún, porque não vai rolar, entendeu? Fico dois dias, depois já quero sair também. Ale, obrigado demais pelo papo, cara. Obrigado pelo chocolate aí, né? Que já deve entrar, o Fábio já deve ter comido tudo lá, junto com o Paquito, né? Paquito, é contigo aí, cara. Antes de eu fazer as três minutos finais, aí fica com... Ó, galera, é o seguinte, você chegou até aqui, não deu seu like ainda, você tá mostrando. Então, dá um like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações. Torne-se e-mail. Exato. Pra ser parte de todos os nossos episódios. E se você chegou até aqui... O que eles vão escrever nos comentários pra provar que chegou até aqui? Quero ver se você vai lembrar disso daí. O quê? Se você chegou até aqui, comenta aí pra gente. Flavonoide. Flavonoide. Boa, boa, boa. Escreva Flavonoide nos comentários. E Ale, como eu faço isso com todos os convidados, contigo não vai ser diferente. Agradecer de novo a tua presença. E a gente falou da tua carreira, da tua história de vida. A primeira pergunta é o seguinte, olhando pra trás, qual que você acha que foi o momento mais difícil pra você? Eu vou falar, às vezes a gente divide entre carreira e vida, mas as suas coisas estão misturadas aqui, então... Então, assim, eu como empreendedor sempre procurei transformar qualquer problema, assim, eu quase que pulo eles, assim, sabe? Mas teve uma coisa que aconteceu que foi bem foda. Logo no começo eu comprei um equipamento, uma máquina que embalava aqueles bombons cereja, assim, chama-se twist on top, né? Só um twistzinho, assim, usado na Itália. Aí, tava indo muito bem, eu comprei uma segunda, um mapping, na época, fez uma encomenda, eu comprei essa máquina e comprei uma máquina de fazer, chamar um on shot, que faz um bombom recheado com trufa numa tacada só. Sim. Você não tem que fazer a casca, colocar recheio e depois fechar. Tchuf, não toma. Esse filho da mãe, desse italiano, ele, eu mandei metade do dinheiro e a outra metade quando a máquina ficasse pronta. E não era pouco dinheiro? Não era pouco dinheiro, na época era 80 mil euros, que pra mim era uma enormidade. Até hoje é bastante dinheiro, uma cara, empresa pequenininha, então eu mandei 40 mil euros pra ele. E fui lá testar a máquina, antes dela vir. E quando eu cheguei lá, a de embalagem tava funcionando. A outra, que era mais cara, era 20 mil, uma e 60 mil a outra. Não tava funcionando. A cara falou, é, mas isso daqui é uma fábrica de máquinas, não tem ar-condicionado, não tem tudo. Eu falei, tá bom, mas a máquina não tá funcionando, meu amigo. Moral da história, o filho da mãe me fez pagar os outros 40 e não embarcou a máquina. E eu aprendi a falar italiano, cara, pra brigar com ele. Entendeu? Bom, briguei, briguei, briguei. Ladrone, cadê minha maquinone? Eu fiz um curso de italiano pra brigar com o filho da mãe lá. Mexi a mão aqui, né? Maqui, cazzo. Maqui, cazzo. Dove está a minha máquina, senhores? Ele aqui, podo ver está. E os caras só resolvem lá brigando. Já viu lá? Eles gritavam pra cacete. No trânsito, os caras sim, parece que elas vão se pegar e depois o cara vai cadar um pro seu lado. Então, assim, foi difícil isso, né? Mas e aí, a máquina no final das contas? Nunca veio, nunca veio. E o dinheiro de volta? Nunca veio. Também? Aí comecei a gastar. É que, cara, eu não gosto de briga, entendeu? Aí eu comecei a ver advogado, era mais 10 mil euros, eu falei, quer saber, vamos seguir pra frente. Então, foi um momento difícil, assim. Mas, em linhas gerais, cara, só foi luz, sabe? Tudo que vai acontecendo, a gente vai dividindo o problema em meia dúzia de partes. E quando você tem vontade de fazer, a dificuldade fica pequena, eu acho assim. Enfim, é um jeito de ver a vida, né? Com certeza. Segunda pergunta é o seguinte, não sei se te avisaram, mas a gente vai morrer um dia. É uma triste notícia, mas vai demorar bastante, fica tranquilo. Vai demorar bastante. Vou te contar uma história disso. É? É. Quer contar antes? Não, porque eu faço as palestras, né? Esse nosso instituto, 3 mil crianças, ele demanda 10 milhões por ano de investimento. E uma das fontes de receita são os livros e as palestras que eu faço. Isso muito aparece no Brasil, fora do Brasil e tal. E eu começo falando de um número, hoje é 19.537, tem ideia do que seja? Dia sem acidente. Não. Dia sem comer chocolate. Não. É, dia sem transar. Essa daí ia ser triste, hein? Acho que não. Ela falou assim, é, ele só come chocolate, cara. Ele só quer comer chocolate. Acho, posso garantir que o chocolate, como dava para os aztecas, muita energia. Muita energia, exato. O que é esse número? Cara, esse é o número de dias que eu tenho desde o dia que eu nasci. Sério? Cada dia muda, né? Então, eu começo a palestra falando sobre isso. Eu nunca fiz essa conta. Cara, entra num negócio aí chamado dias de vida. Quantos? Dias de vida. Quantos você tem? 19.737. Tá, 19.000. 19.740. É verdade. Ah, o meu? 19.740. Como assim? Eu nasci em 8 de novembro de 1970. Ah, você tá de sacanagem. Não, é 3. É isso, eu nasci dia 5 de novembro de 1970, caralho. Porra. Tá, mais ou menos então, tá. Não, mas você não tá surpreso com isso? O quê? Eu tô mais surpreso que você. O quê? Não, você nasceu quando? 3 dias antes de você, porra. Que dia? 5 de novembro de 1970. 70 também? É, eu achei que você era melhor. Eu era escorpiano. Eu sou mais novo. É, 3 dias. E o Lenny... Não, não, eu sou mais velho. Você é mais velho. É, você é mais velho, é verdade. E o Lenny que trabalha aqui, ele faz aniversário um dia depois do quê? No dia... Eu sou 8, ele é 9 de novembro. Cara, que legal. Então eu começo... E o nosso slogan da Cacau é feliz hoje, porque isso é um mantra, uma religião pra mim. Só tem hoje, cara. Eu tenho aprendido... O nosso encontro de hoje é um encontro de hoje, cara. Não tem lugar que eu não esteja agora, que é aqui. Minha cabeça não tá no passado, não tá no futuro. Tá nesse papo que a gente tá tendo agora. Até porque a gente não... O passado a gente sabe que teve, mas o futuro a gente não sabe se terá, né? Não, e o passado você não pode mudar. E o futuro você não tem controle. Então, assim, eu vivo muito no presente. Mas aí, você tá falando da morte... Que esse programa vai ficar pra sempre. Mesmo depois da nossa morte, esse programa vai ficar pra sempre na internet. Pra quem voltar aqui daqui 327 anos e querer saber quais seriam suas últimas palavras, seu epitáfio ali. Cara, fui intenso para caralho, entendeu? Foi com tudo, assim, meu. Eu vivo como se fosse o último dia da minha vida, cara. É mesmo? Eu vivo com tudo, meu. Eu chego em casa à noite, eu não durmo, eu morro. E eu renasço no outro dia, cara. Graças a Deus, não tomo remédio. Porque eu dou tudo que eu tenho, entende? Eu vivo com muita... O nosso complexo lá chama intensidade. Ah, é? É, porque, cara, é assim. Hoje a gente tá em Ares, daqui dois dias pode ser mesmo na costa do Marfim, entendeu? Eu vivo pronto pra qualquer coisa, cara. Eu tô pronto pra qualquer coisa, entendeu? Pandemia... Cara, pandemia, então, tem pandemia que a gente faz com pandemia. Os olhos que faz, entendeu? Tá bom, tem que usar máscara, tá bom, fechou as lojas, tá bom, é o que faz, entendeu? É, o que faz? Eu não tenho tempo na vida pra lamentar, entende? Não tem, cara, a ficha cai muito rápido. Ah, aconteceu isso, tá bom. E qual que é a solução do problema? Porque ficar lamentando o problema não vai resolver o problema, entendeu? Então eu colocaria, viver com tudo, entendeu? Vivir com tudo, viver intensamente. Eu acho que essa é um mantra, assim. É o jeito que eu vivo, assim. E a terceira pergunta é se você tem uma dúvida. Você fez muita coisa na vida, mas deve-se fazer muita pergunta. Divide algum questionamento que você tem aí com a gente. Cara, eu tenho, assim, cara, eu tenho uma dúvida do pós-vida, assim. É mesmo? É, é. Eu tenho... Você acredita que tem alguma coisa além? Cara, eu tenho dúvida. É? É, assim, eu... Eu tenho... Porque o Paquito, ele não acredita em nada, né? Morreu, acontece o quê? Morreu, morreu antes dele do que eu. Tá. Ponto, né? Cara, assim, é um jeito de viver, é um jeito de viver, né? Agora, não dá, eu não tenho certeza. Eu também não. É, tenho uma relação bacana com a divindade. Agora, porra, não entendo. Tem gente que vai muito cedo, gente que vai mais tarde, gente boa, sobre a nossa perspectiva boa, que não morre. Não, gente ruim que não morre. Porra, meus caras fazendo guerra o cacete, meu. E aí morre um santo, entendeu? Às vezes não faz muita lógica. Qual que é a história, né? Qual que é o... Qual é a criança. Qual que é o cubo, né? A gente lá no Graque, cara, pelo amor de Deus. É, dá uma dor, né? Assim, porra, eu faço o que eu posso, sabe? Pra... Pra... Pra isso, né? Pra essa obra. Então, eu tenho dúvida desse pós-vida, mas enquanto eu fico com dúvida, eu vivo, entendeu? É, exatamente. Eu também tenho essa dúvida, mas eu prefiro acreditar que me dá um pouco mais de vontade de viver, né? O que que te move pra viver? É justamente o fato de que depois não tem nada, né? Então, se eu não viver agora, eu não vou viver. É, mas eu não quero guardar pra depois também, né? Também tô vivendo aí. É, né? Obrigado demais, Ale. Obrigado demais pelo papo. Esse foi meu debut aqui no primeiro programa, que legal. Muito bom, muito bom dividir sua vida com a gente aí, tua história. Paquito, é contigo aí, cara. Dá tchau pro pessoal, hein? Só aí, galera. Muito obrigado a todo mundo que esteve aí. Um pouco mais de emoção, por favor, um pouco. Olha só a empolgação do cara, cara. Um feliz espaço pra você e pra todo mundo aí que está com você e que você ama. E é isso aí. Não esqueça de comentar aí pra gente saber que você chegou no canal. Uma palavra? Flavonóide. Flavonóide, exatamente. Mas eu tenho só uma pergunta pra você, Paquito. Vamos ver se você realmente aprendeu algo. Vou fazer uma pergunta pra você, hein? Vamos lá? Manda a bola. Cacau é? Ih, rapaz. Cacau é vida, cacau é amor e cacau é show. Acertou na terceira aí. Devo nem um pouco pra associar aqui. Muito bem. Paquito, e o código de barra e o QR Code tá na tela? Tem a tela da Mito, né? Olha aqui o nosso patrocinador de hoje. Já dei o presente aqui pra Lê. Então tem tudo aí, né? Na descrição. Tá na descrição e tá o carricô jantel. Fechou. Então valeu. Até mais. Cliquem aí na Mito. Obrigado, Lê. Obrigado, Paquito. Tem uma plateia hoje aqui, né? Olha só. Todo mundo aplauda pro pessoal escutar vocês. Aí! Valeu, gente. Feliz Páscoa! Tchau. 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 O que é isso?